A presidência solicita que os deputados façam seu registro biomédico no terminal. Para tanto, aperte o comando registrar presença e posicione a digital no leitor, observando-se a presença foi computada. A presidência, nos termos do parágrafo primeiro do artigo 132 do regimento interno, dispensa a leitura da ata da reunião anterior e a considera aprovada e solicita sua subscrição. Esta reunião se destina a debater o anúncio, o anunciado fechamento da rádio em confidência AM e a situação de seus servidores e a receber, discutir e votar proposições da comissão. Passa-se a primeira fase da ordem do dia, da reunião, que compreende a audiência pública. Quero convidar para tomar assento à mesa os seguintes convidados. Solanda Stekelberg, Silva, secretária adjunta da Secretaria de Estado Adjunta de Cultura, representando Marcelo Lante, secretário de Estado de Cultura. Ronan Skoralik, ábido, presidente da rádio em confidência. Skoralik. Alessandra César Melo, presidenta do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais. Lina Patrícia Rocha, diretora do Sindicato dos Jornalistas Profissionais de Minas Gerais e representante dos servidores da rádio em confidência. Vamos sentar. Gostaria de chamar-se para a mesa. Luísio Lopes, representando o Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação em Minas Gerais. Leandro Correia, cleto, diretor técnico da rádio em confidência. Florence, coordenadora regional do Fórum Nacional pela Democratização da Comunicação. Na qualidade de coautor do requerimento que deu origem a esta audiência, quero tecer minhas considerações e logo após passar também as palavras ao deputado André Quintão, um dos coautores dessa audiência pública aqui na Comissão de Previdência, trabalho aqui da Assembleia. Nós fomos procurados pelo Sindicato dos Jornalistas, pedindo para que nós propuséssemos a realização dessa audiência pública, para que nós pudéssemos aqui discutir com os representantes do governo o anunciado fechamento da rádio em confidência AM, e que, de certa forma, trouxe muito preocupação para o Sindicato dos Jornalistas no que diz respeito aos servidores que estariam perdendo seus postos de trabalho e, ao mesmo tempo, do fechamento da rádio AM em confidência aqui no nosso estado de Minas Gerais. A rádio tem uma história, uma cultura em Minas Gerais, de um tamanho da existência do nosso estado. A gigante no ar há 82 anos. Isso é muito, isso é muitos anos de prestação, de comunicação ao povo, falando com a população de Minas Gerais. A rádio, ela tem, na sua existência, uma razão importante, porque a programação de toda a rádio AM e FM, por tudo que a gente conseguiu ler e acompanha, ela tem uma programação essencialmente popular. Ela não tem o caráter de fazer a disputa comercial. Uma rádio que presta serviço ao povo mineiro. E é uma rádio pública. E, dentro da programação da rádio, a gente pode destacar aqui programas importantes que eu, enquanto deputado, enquanto cidadão mineiro, até antes de chegar nessa casa como deputado, a gente sempre ouviu falar, e ouviu também a rádio, em alguns momentos, sobre a programação da Hora do Fazendeiro, um programa histórico da Rádio Confidência AM. Como também tem programações ligadas ao esporte, com transmissão de jogos. Eu acho que é a única, não posso dizer, mas os representantes da rádio aqui vão poder dizer, eu acho que é a única rádio que pode transmitir, e que até hoje transmitiu, todas as Copas do Mundo. Então, é um negócio que faz parte da história da rádio e faz parte do nosso estado de Minas Gerais. E, por último, também, o que eu posso destacar é a questão do jornalismo. Essa importância dessa rádio, essa importância dessa história, dessa cultura para Minas Gerais, me assustou muito, e assusta muito a todos nós, deputados, por um anúncio de fechamento. Sabemos que tem uma legislação federal, através do Ministério das Comunicações, que prevê o fechamento de todas as rádios AM. Mas tem um processo que precisa passar por ele, e que, anunciado o fechamento, pegou todo mundo de surpresa. E, mais ainda, surpreso pelo que a gente acompanhou, o que a gente tem conversado, assusta, porque parcela dos servidores que trabalham na rádio FM, em Confidência, prestam serviço para a rádio AM, como também os que estão fazendo o serviço e os programas da rádio AM, prestam serviço para a FM. Para mim, até agora, não ficou claro o porquê do fechamento de uma rádio, se tem um corpo de funcionários que faz a rádio funcionar. E o que anuncia o governo com a economia que o Estado faria para poder fechar a rádio, é um valor insignificante, perto da história, perto do valor que essa rádio tem para o nosso Estado de Minas Gerais. E nós estamos aqui propondo essa audiência pública para que a gente possa sensibilizar o governo, no sentido de encontrar uma outra alternativa que não seja o fechamento da rádio. Eu acho que nós, como alternativa de uma crise que nós estamos atravessando, não é o fechamento da rádio que vai resolver o problema da crise do Estado de Minas Gerais. Não é essa a atitude que a gente poderia esperar. E nós, aqui na Assembleia, estamos assistindo aqui a cada momento a anunciada chegada de determinações do governo e que propôs, por exemplo, fechamento de unidade de UAI no Estado de Minas Gerais, eliminando serviço público para a população, acabando com o serviço público. Com o contexto de quê? Estou reduzindo a folha de pagamento. Vamos reduzir o número de servidor do Estado. Hoje nós tomamos ainda em forma... Hoje não, foi debatido nessa Casa um anúncio que fecha a escola de tempo integral, prejudicando a educação no nosso Estado. Fomos aqui com a reforma administrativa também anunciado que praticamente inviabiliza a escola de saúde pública. Chega um outro anúncio que acaba com as bolsas de estudo da FAPEMIG. Todas as medidas de forma muito negativa e que nós não estamos vendo. Eu, enquanto deputado, eu não estou vendo nenhuma medida que vá realmente enfrentar a crise e fazer Minas Gerais sair das dificuldades que não só Minas Gerais está vivendo, mas o Brasil todo, uma Minas Gerais passa por um momento difícil. E essa audiência, a gente propõe essa discussão. E eu, aqui, enquanto presidente da Comissão do Trabalho, preocupado, junto com outros deputados, o anúncio vem com a demissão de mais servidores. Nós estamos no momento de gerar mais emprego nesse Estado de Minas Gerais, que é emprego que vai gerar desenvolvimento, é emprego que vai gerar mais receita, é emprego que vai tirar o nosso Estado da crise que nós estamos vivendo. E nós não podemos concordar com demissão simplesmente sob a justificativa que nós temos que reduzir despesas de folha de pagamento. Que possa reduzir, que tenha reduzir, mas faça redução onde realmente há necessidade de reduzir e que não vai trazer impacto para a nossa sociedade. Mas um fechamento de uma rádio AM, num contexto que está sendo colocado, nós só vamos prejudicar a cultura, prejudicar a informação. E hoje o Estado pode usar a rádio em confidência para falar com Minas Gerais inteiro, falar da situação, apresentar programas que a gente possa encontrar de forma inteligente, de forma científica, sair desse momento, pedir à sociedade a sua participação no combate à sonegação, no combate a tudo que está prejudicando o Estado, mas fecho esse meio de comunicação no pretexto que eu tenho que reduzir até o número que chegou para mim, ao meu gabinete, demissão de 16, 17 trabalhadores ou servidores, é o que está chegando para mim aqui na Comissão do Trabalho. Então a gente fica muito assim, assustado com mais essa medida do governo, mas buscamos aqui nessa audiência pública ouvir todos os convidados, ouvir aqui buscar alternativas, parcerias que nós possamos encontrar com outros órgãos, com outras entidades, com outros parceiros do governo estadual, e seria a manutenção dessa rádio aberta e não pelo fechamento. Se vai ter que fechar por medida de uma lei federal, então nós temos que esperar isso acontecer. Não é a propositura do próprio Estado antecipar esse fechamento. E talvez o Estado possa até futuramente, se ele poder defender, já tem a Inconfidência FM e tem a Inconfidência AM, por exemplo, fazer uma negociação, dela transformar, eu não sei, nós precisamos discutir, dela vir transformar em uma outra FM, que talvez possa trazer mais recursos para o nosso Estado, fazer outros tipos de avanço, mas é nesse sentido que nós estamos aqui propondo o debate, propondo a construção de saída, de parceria, para evitar a demissão de mais servidores públicos no Estado. Então, o que tem de oneroso, o que tem que não presta serviço para o Estado, isso sim, merece sair. Mas nós sabemos do valor dos servidores da Inconfidência AM, do trabalho que vocês fazem para a comunicação em Minas Gerais, para o trabalho que vocês fazem aqui para as nossas Minas Gerais, pelas ondas do rádio, falando com o nosso povo mineiro, e nós não temos aqui hoje a certeza que é a melhor saída e a melhor iniciativa. Por isso, parabenizo a presidência do sindicato, do jornalista, por essa iniciativa de discutir o tema, estamos abertos para que a gente possa estar aqui buscando uma solução para enfrentar mais essa medida do governo do Estado de Minas Gerais, que, a meu ver, não é uma medida acertada, é uma medida equivocada, que merece ser revista. E, nessa revisão, nós não vamos, de maneira nenhuma, compactuar com demissão de servidor. Nós precisamos defender a manutenção dos postos de trabalho. Essas seriam as minhas considerações. Passo a seguir. A palavra para o deputado André Quintão, para as suas considerações iniciais. Bem, boa tarde a todas, boa tarde a todos. Cumprimentar o presidente da comissão, deputado Celinho, a pessoa da Solanda, os representantes do governo, a pessoa da Alessandra e do Aloysio, representantes dos jornalistas, funcionários da Inconfidência, e cumprimentar a todos que acompanham aqui a audiência. Eu também fui signatário desta audiência pública, junto com a deputada Beatriz e o deputado Celinho. recebemos solicitações de várias instituições e de pessoas físicas. De fato, a Inconfidência tem um papel aqui já destacado pelo deputado Celinho, que ultrapassa, inclusive, as fronteiras de Minas Gerais. Mas houve quase que uma comoção em função do fechamento da Inconfidência AM. E nós consideramos que a Assembleia é o espaço adequado para a gente fazer esse debate. Eu até queria, deputado Celinho, como a Vossa Excelência fez, nós estamos vivendo, e isso é importante, porque é um debate que está perpassando várias medidas do governo Zema. Diante da crise fiscal, ninguém nega. A gente não vai fazer aqui demagogia. Nós sabemos da crise fiscal do Estado, do país. Então, nós temos, de fato, um problema. Agora, nós estamos, e eu fiz um artigo sobre os 100 dias, que foi publicado essa semana, nós estamos discordando do caminho que o governo está escolhendo para enfrentar a crise. Porque a proposta de reforma que veio para a Assembleia é uma proposta que economiza pouco e desorganiza muito os serviços públicos. Quando você vai ver os números, a relação custo-benefício, em algumas iniciativas não se tem nem economia. O caso típico é a extinção da escola de saúde pública. Então, extingue a escola de saúde pública sem economizar nenhum centavo. A outra questão é que a verdadeira raiz dessa crise, ela tem outras iniciativas que deveriam ser tomadas. Então, vou citar algumas. A discussão sobre renúncia fiscal. O processo de renúncia fiscal, e aí não é de um... São vários governos dentro da lógica da guerra tributária, só para o orçamento de 2009, tem previsão de 4 bilhões e 600 milhões de reais. Então, se 10% dessa renúncia fosse revista, geraria um valor de 400 milhões de reais ano. A reforma prevista economiza 30 milhões ano. Então, vocês imaginem, 10% de um ano de renúncia fiscal corresponderia a 13, 14 anos do valor economizado pela reforma. A questão da Lei Candir. A questão da Lei Candir não é palanque. O Supremo Tribunal Federal já julgou. Tem que haver uma compensação, tem que haver uma revisão. A economia mineira, infelizmente, pouco diversificada, colonial, é muito refém de commodities, principalmente mineração e do agronegócio. Então, se você tem uma lei federal que desonera de imposto estadual a exportação desses produtos, é lógico que impacta o Estado. Então, o governo não pode ficar omisso, passivo, diante dessa desigualdade federativa. Então, o governador tem que ser um líder, ele tem que agregar segmentos. E ele não está enfrentando essa discussão. O que o governador está fazendo é uma busca de economia linear, de custeio, para todos os órgãos, e aí, ferindo políticas públicas, desorganizando o serviço público, gerando desemprego. O deputado Celinho mencionou, nós fizemos uma audiência aqui, o governo iria fechar o centro mineiro de referência em resíduos sólidos. Funciona há 12 anos, é uma referência para o apoio à coleta seletiva nos municípios e a organização dos catadores de materiais recicláveis. Um custeio de R$ 55 mil por mês. Na hora, na mesa, os deputados presentes, nós até comprometemos, não, a gente coloca emenda parlamentar para o ano que vem, não fecha, não. Não é possível. A relação custo-benefício aí não fecha. Então, a escola em tempo integral, nós temos um plano estadual e nacional de educação que prevê, é um acréscimo para a escola em tempo integral. As UAS, eu sou relator da CPI de Brumadinho, há poucos minutos, nós estamos no Instituto de Identificação. Uma situação terrível, as famílias que não ainda têm os corpos encontrados, eles estão apavorados, porque o corte linear de funcionários da MGS pode afetar, inclusive, o trabalho, que já está muito moroso, do Instituto de Identificação. Então, às vezes, uma medida tomada impacta tanto e o governo não tem... quando toma a decisão, parece não ter essa dimensão. Então, eu estou falando isso porque esses debates, o debate da vigilância nas escolas, as bolsas da FAPEMIG, todas, são 5 mil bolsas para todas as instituições de ensino superior, institutos técnicos federais, é um impacto generalizado. Então, para não falar que nós só apontamos o problema e não apontamos a alternativa, eu estou fazendo aqui questão de apontar alguns caminhos. A própria Assembleia, no caso da FAPEMIG e FAPEMIG, aprovou a possibilidade de alienação de 49% das ações, então é melhor... e já está votado. Então, esse pode ser um caminho também de conseguir recursos. Eu já apontei as RETs, os regimes especiais de tributação, a renúncia fiscal. Tem a Lei Candir. Então, eu estou colocando essa discussão mais ampla porque é um debate que está perpassando todas essas iniciativas. Na própria reforma, nós estamos apresentando propostas de aperfeiçoamento, de ampliação de competências em alguns órgãos e também de cortes que podem fazer economia... Às vezes, a gordura tem outra coisa. Às vezes, você tem que cortar em outro lugar. E, às vezes, o corte vai para o lado mais fraco. Aí é ruim. Então, acho que a gente quis fazer essa audiência para ouvir, obviamente, dentro do espírito democrático, as argumentações. Agora, por tudo que eu já ouvi, por tudo que eu conheço do papel da inconfidência, por tudo que nós reconhecemos nos trabalhadores ali, ali lotados, que trabalham, não justificaria essa medida. E, talvez, também com a forma um pouco abrupta, rápida. Quer dizer, tem que ter um processo, talvez, de um maior, de um melhor diálogo com todos os segmentos envolvidos. É isso que nós estamos buscando fazer. Agora, pela história, por tudo que o deputado Celinho, pela importância, e o Fórum Nacional faz a discussão da comunicação pública também, nós temos essa dimensão, esse papel de fortalecer a comunicação pública, pela questão do emprego, pela questão das pessoas que ouvem também a rádio, os ouvintes da Rádio Inconfidência, a AM, tem um público também específico. A gente tem que pensar onde ela chega. Então, por tudo isso, eu queria, em nome do Bloco Democracia e Luta, em nome da bancada do PT, dizer que nós estamos solidários e esperamos que o governo reveja a decisão. Eu acho que é melhor rever uma decisão do que incorrer, talvez, num erro, ou numa injustiça, ou numa medida equivocada. Por isso que estamos aqui, mas eu queria já, de antemão, expressar, em nome do nosso Bloco, a nossa posição e o nosso rechaço a essa atitude do governo Zema. Muito obrigado. Obrigado, deputado André Quintão. Nós estamos registrando a presença de muitos participantes nesta audiência, dado o interesse dela e a importância dela. nós devemos ter aproximadamente umas 30 pessoas fora desse espaço. Mas, para que todos possam participar de uma forma bem democrática e ter condições de participar, a Casa terminou a audiência agora no auditório aqui da Casa. Nesse mesmo andar, nós vamos suspender a reunião por alguns minutos e passar para lá, para a gente poder ter uma condição melhor de participação. Nós vamos, neste momento, passar a palavra aos convidados que estão compondo a mesa. Cada convidado disporá de até 10 minutos para as suas considerações acerca do anúncio do fechamento da Rádio Inconfidência AM. Após ouvir os convidados, nós também passaremos a ouvir parte dos participantes da audiência pública, que a assessoria também vai identificar aqueles que quiserem manifestar. Então, para que a gente possa dar continuidade, eu quero já, de imediato, passar a palavra para a Solanda para as suas considerações de até 10 minutos. Justifico na mesa a substituição de Flórice no lugar de Aloysio, que não vai poder participar do tempo todo de outro compromisso, mas Flórice vai substituí-lo aqui na mesa dos trabalhos dessa audiência pública. Com a palavra, Solanda. Boa tarde. Oi. Boa tarde. Gostaria de agradecer imensamente por esse convite, de estar aqui dialogando com todos vocês e fico muito feliz e esperançosa porque sou militante da área da cultura em saber do interesse dessa casa e de deputados tão qualificados como os senhores e em defender o nosso setor e o nosso futuro. Muito obrigada. Talvez eu esteja aqui mais para poder responder perguntas e me coloco à disposição. Não vou me alongar muito. Eu acho que a gente tem que ter um processo de escuta aqui muito responsável e sensível tratar esse assunto com muito carinho, que, inclusive, é o pedido do nosso governador em exercício, Paulo Brante, que esteve comigo hoje e que se preocupa muito com a forma, vocês estão cobertos de razão, como as coisas precisam ser colocadas, e, principalmente, é num cuidado especial à cultura, que precisa ser tratada realmente com muita sensibilidade, com muito cuidado. É o nosso maior valor de Minas Gerais. Então, assim, que eu consiga aqui transmitir com sensibilidade e entender o momento que passamos para que a gente tenha aqui as melhores soluções e saídas possíveis. Talvez o primeiro passo que eu possa dar aqui é dizer que esta é, até agora, uma avaliação técnica, não é uma avaliação governamental, está no nível técnico a decisão, e que é importante eu dizer que é uma decisão no nível gerencial e técnico. Então, assim, não é uma decisão que vem do governador Zema, pelo contrário, ele está num processo de escuta e querendo compreender o que se apresenta aí como desafio e com as decisões ainda sendo construídas. O segundo caminho que eu acho que a gente precisa tomar é que a rádio em confidência não será fechada, primeiro, porque não é a intenção do governo, e, segundo, que nem esse poder a gente tem. Se algum órgão público tiver que ser fechado, terá que ser feito por essa nobre casa. Não temos esse poder. o executivo não fecha nenhum órgão público. Não existe isso. Então, a inconfidência não será fechada, até porque, para ela ser fechada, ela tem que passar pelo legislativo. Esse é o lugar dessa decisão. Essa decisão não é do executivo. A gente, sim, está tomando medidas executivas e de gestão amparadas numa legislação que impera, hoje, e que também nos dói, também nos deixa muito tristes. embora ela tenha sido anunciada desde 2013, e eu acho que, pelo menos eu, eu, pelo menos assim, por mim, eu falo, foi difícil ter um preparo para enfrentar essa realidade. Mas é já uma, vamos dizer assim, uma condição do país inteiro, 97% das AMs já pediram migração, é chamado migração, ou então extinção, e as que são independentes têm o poder próprio de definirem as suas datas, enfim, as suas questões, as que são públicas passam por procedimentos que são inerentes a um processo público. Para a gente, é muito importante, a manutenção, a gente concorda plenamente da qualidade do serviço público, e que essa transição seja feita sem prejuízo da política pública e da linguagem artística e cultural, porque isso precisa se manter, principalmente, isto que é a importância de um projeto tão precioso e tão estratégico como esse. A gente trouxe uma apresentação, não sei se é devido, se precisa, se vocês querem ver algumas fotografias de como hoje está o sistema analógico, e o depoimento de que tentamos orçar, tentamos comprar equipamentos que substituam os que lá estão hoje de AM, não tem onde comprar, você não consegue comprar. Se tivesse hoje 100 milhões de reais, você não tem onde comprar. É como se você estivesse querendo comprar, montar uma área com máquinas de escrever antigas. Não existe mais isso. Agora, isso não pode dar um prejuízo, e aí a gente concorda plenamente com a política pública e com a linguagem, até porque a música, a música mineira, que é de extrema importância, e não só cultural, artística, não só econômica, o que pode se atrair de recursos, o que a gente tem de talentos, e o que se precisa de políticas públicas para difundir, para difundir essa arte, é extremamente relevante, importante. E a gente acredita também que a gente pode, de alguma maneira, equilibrar, ajustar essas forças, até para que não tenham perdas, que sejam garantidas, que tenhamos garantido, garantias da execução da política pública, por outras formas de fomento no sistema estadual de cultura como um todo. que eu conversei já com algumas pessoas, que é desde capacitação, formação, até linhas de fomento, por exemplo, para a radiodifusão. É possível pensar fora da inconfidência a dimensão estratégica e política da música, e todo mundo sabe disso, isso não é novo, isso já acontece já há algum tempo. O que eu acho que a gente pode fazer é potencializar isso cada vez mais, valorizar. Temos, sim, um problema, o drama dos recursos financeiros, hoje temos problemas financeiros, isso não precisa ser debatido aqui, isso todo mundo sabe, e o investimento, por exemplo, de compra de equipamentos de AM, de manutenção de equipamentos de AM, ele fica mais caro do que, vamos dizer assim, uma migração dessa. Quanto aos funcionários, é importantíssimo tratar isso com extrema sensibilidade, gente. O que tem de encaminhamento, hoje, técnico? A possibilidade já protocolada, em estudo, e vista com bons olhos pelo governo de um PDV, e a realocação desses profissionais, que a gente não tem lista, não foi feita lista, pelo menos eu não conheço, em mim não chegou lista nenhuma, que estão dizendo que tem uma lista, não existe essa lista, eu não conheço. Se alguém tiver essa lista, pode me apresentar. A gente... A realocação no sistema estadual de cultura. E aí a gente está falando dos veículos de comunicação que existem, como os outros órgãos. A própria Secretaria de Cultura, o próprio IEFA, a própria Fundação Clóvis Salgado. Basta saber qual perfil vai se adequar a isso. Como que a gente vai fazer isso com a melhor... da melhor forma possível, na maior sensibilidade possível. Então, assim, isso é o que eu trago, humildemente, de resposta ao que está acontecendo. E reafirmar mais uma coisa. Mais uma vez, o governo não fecha nenhum órgão público. Não existe essa possibilidade. Isso não está na nossa atribuição. Obrigado, Solanda. Mas eu gostaria de fazer algumas perguntas. Com relação a essa posição de não fechar e não fecha o órgão público, pelo que a gente está sabendo, que o processo de fechamento de uma rádio AM não poderia se dar da forma que estava anunciada. Fechar, pura e simplesmente, por lei federal, obriga a manutenção dela aberta, está certo? Até cumprir uma exigência para o fechamento das rádio AM para migrar para a FM. Essa é uma decisão. Nesse momento que você fala que não fecha a rádio AM em confidência, você está afirmando? A rádio, mas toda a programação da rádio AM em confidência hoje, acaba. porque é sabendo que toda a programação dela vai deixar de existir e vai reproduzir uma programação da FM em confidência. E que isso aí tem um valor histórico, tem um valor cultural muito grande para Minas Gerais, dada a sua programação, como é a questão da hora do fazendeiro, é que a hora do fazendeiro que está no Guinness Book, como o programa mais 84 anos de programa no ar. Então, quer dizer, como é que o governo nessa medida possa esclarecer para nós é que não fecha a rádio, não acaba com a rádio AM em confidência, mas altera toda essa programação, então, ela não vai existir, ela vai existir simplesmente para o Ministério da Comunicação, cumprindo uma exigência de lei, mas que o povo mineiro vai ficar cobrando essa programação que faz, que é importante para a nossa história. A inconfidência, hoje, ele é um CNPJ, por isso que eu estou dizendo que, do ponto de vista de extermínio do órgão, não tem essa possibilidade. essa junção de programação, ela, de fato, é um desafio muito grande e o que hoje está se fazendo é estudando com muito cuidado critérios de como que a gente vai planejar isso, evidentemente, baseado em audiência, em história, em tradição, em difusão, e isso é realmente uma realidade que se apresenta, deputado. Existe essa dificuldade, como que a gente faz para poder juntar isso? Quer fazer alguma pergunta? Vamos ouvir, então. Eu quero convidar para fazer o uso da palavra, para as suas considerações, Alessandra César Melo, presidenta do Sindicato Jornalista dos Profissionais de Minas Gerais. Gente, boa tarde a todas e todos. É um prazer estar aqui debatendo publicamente com todos vocês a rádio mais importante, mais antiga de Minas Gerais, a única rádio que chega em todo o Estado. É importante dizer, frisar algumas coisas de informação, foi publicado um decreto em 2013 que prevê a migração da AM para a FM, mas não é obrigatório, a migração é uma opção, uma opção de quem quiser migrar. O Estado não é obrigado a migrar, ele pode migrar, porque a banda AM tem algumas dificuldades de chegar ao sinal, de ruído, do som um pouco menos puro, mas não é obrigatório, o Estado pode permanecer com a AM funcionando o tempo que ele quiser, ele pode ficar, esperar até 2023, até porque o seguinte, não existe no atual momento espectro dentro da faixa FM para que a AM seja alocada. A maioria das rádios da AM já migraram para a FM, são mais ou menos 1.731 rádios no Brasil, 1.200 já migraram, 500 no último número que a gente conseguiu, não migraram ainda. Essas não migraram, que não migraram, tem que esperar até 2023, quando termina a digitalização da televisão e abre o espaço na banda, nessa banda, que eles vão fazer uma banda maior, vão alargar a banda FM para que coloque a rádio AM. Então, é importante frisar isso, não é obrigatório, não tem urgência e temos prazo para que isso seja feito, discutindo com a sociedade, discutindo o melhor modelo. A rádio AM é um patrimônio dos mineiros, a Rádio Confidência. É uma rádio das mais antigas do Brasil, ela chega em todo o Estado, onde não chega nenhum tipo de comunicação. O gasto dela é muito pequeno, aliás, nem vou usar a palavra gasto, que seria uma injustiça, e cultura e comunicação pública não é gasto, é investimento, é investimento para que chegue no Estado investimento para que chegue no Estado a nossa cultura mineira, rica, diversa. O nosso Estado é a síntese do Brasil. Aqui tem de tudo, tem de tudo, pela nossa posição geográfica, pela nossa formação. Então, é muito importante a manutenção da Rádio AM e dos seus programas. nós estamos, desde o ano passado, num processo, num movimento para tombamento da Rádio em Confidência AM como patrimônio cultural imaterial do Estado, que é o que ela é. Que é o que ela é. Então, a gente lamenta muito que a discussão seja feita com base em critérios econômicos, porque não é possível. Até porque, gente, se fosse um gasto exorbitante que impactasse o Estado, que fosse fazer uma enorme diferença, não é. A rádio, a M e a FM consome hoje nove milhões por ano. Por ano. Então, não é um valor expressivo, é um valor investimento. Nove milhões, gente, são quatro, cinco anúncios numa grande reemissora de televisão. Entendeu? É. Então, assim, esse não é um valor alto, não é um valor alto para o patrimônio da rádio, pelo que ela representa, pelo que ela representa para os mineiros. Então, primeiro, é importante frisar isso. Outra coisa que a gente lamenta muito e acha muito estranho é o Estado admitir de imediato, agora a gente já ficou sabendo, adoro, muito obrigada, ficamos felizes em saber que ninguém será demitido. Foi anunciado lá que mesmo as pessoas que não forem reaproveitadas, caso essa mudança ocorra, elas serão realocadas em outras esferas do Estado, porque são servidores concursados, concursados, com salários baixíssimos. Qual a média mesmo, Lina? Salários que não... 2.500 é a média salarial dos salários da Rádio Confidência. Quem quiser conferir, basta entrar no portal da Transparência, está lá, coloca a Rádio Confidência, vai estar o nome de um por um, um por um, e o salário que ele recebe. Para vocês verem que não estamos inventando, que o salário é superbaixo para uma equipe competente, dedicada, que estudou para fazer um concurso público, que investiu a vida ali para depois ser descartado dessa maneira, tipo, a rádio não vai existir mais, vocês não são mais necessários e vamos demitir todo mundo. Então, agora, foi dito ali que todo mundo vai ser reaproveitado, a gente não quer que seja reaproveitado em outros órgãos. Por exemplo, a Rádio Confidência, uma das poucas rádios de Minas Gerais que, por exemplo, tem um programa de deficiente. Nós temos na Rádio Confidência o Juninho, um jornalista com deficiência visual, enlouquecido por rádio, que não conseguiu trabalhar em lugar nenhum, onde ele consegue trabalhar, levar uma pauta tão importante dessa, de tanta relevância na Rádio Confidência. Então, assim, também não concordamos com demissão de nenhum funcionário, nem comissionado, nem concursado, nem terceirizado, porque a gente conhece a realidade da rádio. Nós estamos, há mais de três anos, numa briga tremenda, numa disputa com o Estado para melhorar as condições da rádio, para melhorar as condições de salário. Fizemos, nos anos anteriores, duas greves em troca de garantia de dignidade para o trabalhador. Então, assim, para além também, nós não estamos aqui só defendendo o corporativismo, questão trabalhista. É porque uma coisa está ligada à outra. Sem trabalhador qualificado, não existe rádio boa. E nós temos, sim, a certeza absoluta de que a rádio, bem gerida, bem administrada, pode, sim, dar lucro. A rádio em confidência já foi uma das rádios de maior Ibope em Minas Gerais. Já foi. Então, dá para voltar com isso, dá para fazer uma programação que mescle cultura, que mescle alguma coisa que dê um retorno para a rádio. É possível, é possível. E os trabalhadores têm propostas, têm plano, têm sugestões, querem ser ouvidos para poder garantir a manutenção desse veículo superimportante para o Estado, que é a rádio em confidência. Então, a gente está tentando essas tratativas para poder resolver essa questão. Hoje tivemos uma reunião no Ministério do Trabalho, porque nos preocupa muito também como esse procedimento administrativo, caso ele chegue a termo, vai acontecer de demissão de servidor concursado, porque não se iludam, gente, se vingar a demissão de servidor concursado na rádio em confidência, vai ser uma porta, um balão de ensaio para que ele se espalhe para o Estado. Ninguém tem a dúvida disso. Ninguém tem a dúvida disso. Que se passar, passou, se colar, colou, vai ser o começo. Vai ser o começo. Então, nós temos que pensar também coletivamente, porque isso também pode significar o desmonte de outras carreiras concursadas dentro do Estado. Os servidores da em confidência são seletistas concursados. Eles não têm a estabilidade plena que tem o servidor estatutário. São os que entraram naquele concurso amplo, porque a rádio em confidência é uma empresa privada, é uma empresa do Estado. Mas eles têm, sim, estabilidade. Só podem ser demitidos com a abertura de processo administrativo por falta grave. e não existe falta grave. Não tem na rádio de confidência hoje nenhum servidor, nenhum servidor que tenha faltas graves que justifique qualquer tipo de demissão. Então, assim, a gente está aqui para defender o patrimônio cultural dos mineiros, mas também com muito orgulho para defender emprego, concursado, posto de trabalho. Então, o que a gente quer, a nossa proposta, é que isso seja discutido, a situação. A gente sabe que a situação financeira do Estado é difícil, em todo o Brasil é difícil, vivemos um período muito complicado financeiramente, mas não é cortando tudo. A rádio pode ser superavitária. E outra coisa, a rádio, hoje na M, a frequência na M, ela vale 4 milhões no mercado. Se ela migrar para a FM, ela vale 20. Esse valor que o Estado diz que tem que gastar para poder migrar a rádio é porque é o seguinte, para você fazer a migração, você tem que primeiro trocar os equipamentos. Depois que trocar os equipamentos, você tem que pagar a taxa de outorga, porque a outorga da FM é mais cara do que a outorga da M. Esse valor dá 6 milhões, que não precisa ser pago por agora. Existe, sim, um problema grande na rádio, que é um equipamento obsoleto, o equipamento da M é um equipamento, dizem os técnicos, eu não entendo nada disso, mas que é valvulado, que não tem mais condição. Se acontecer alguma coisa com ele, pode ter dificuldade para manutenção. O equipamento está abandonado lá, é superdifício, um mato desse tamanho, vira e mexe tem problema, lá onde fica a antena, ela fica em um terreno gigantesco em frente ao SEASA, porque a antena da M não pode se misturar com a da FM. Então, assim, tudo isso, nossa proposta é que seja sentado, discutido com a população, com os trabalhadores, com os sindicatos, para que a gente chegue a um termo que garanta a permanência da rádio AM. A gente não acha que a solução para a mudança para a FM é uma boa opção, não é. Porque vai deixar de chegar onde ela tem que chegar. Desde que a gente começou esse movimento pela rádio Confidência, o que chega para a gente lá no sindicato, na nossa página, de carta, de gente, videozinho, aqui, nesse canto de Minas Gerais, não pega nada, só pega a rádio AM. Porque a rádio AM, a Inconfidência, ela ainda tem uma vantagem, ela tem um espaço bem livre lá na 880. Quase ninguém encosta nela. Então, a interferência dentro da rádio do sinal é pequena. O sinal é bom. A gente tem recebido vídeos do interior de Minas Gerais que eles filmam, eles filmam a rádio. Estou aqui, não vou lembrar mais o nome, mas a gente vai postar todos esses vídeos na nossa página. Fala que estou aqui, nesse rincão aqui, e olha o som como é bom. Olha o som como é bom. Então, assim, a gente pede para o Estado que olhe a rádio Confidência, com carinho, os trabalhadores com o respeito que eles merecem, todos concursados, todos passam por um processo seletivo, deram a vida, deram o gás, estudaram, não podem ser descartados assim. E também não concordamos com a posição, que eu acho que agora já foi revista, espero que sim, de que, por exemplo, quem é aposentado seja demitido dentro da rádio, que foi uma questão que foi discutida hoje de manhã no Ministério do Trabalho. A gente não pode descartar quem está lá, quem tem experiência, quem deu a vida pela rádio. Isso é uma coisa meio cruel, sabe? A gente tem funcionário na rádio que trabalha lá há 40, 50, 70 anos. Isso é uma coisa cruel. As pessoas estão no fim da vida. Um pouco de sensibilidade, respeito, solidariedade. É importante nesse momento também. A gente não pode chegar a tudo como número, não? Porque, se a gente for chegar a tudo, tudo como número, tudo, tudo na lógica do dinheiro financeiro, o que vai ser da gente aqui em Minas Gerais? O que vai ser? O que vai ser? Nós vamos fechar escola de tempo integral? Nós vamos fechar o AI? Nós vamos tirar vigilante da porta de escola? Deixando nossos filhos tudo aqui no pandeal? Entendeu? Vamos deixar os meninos lá, sem segurança, tomando conta da porta? Não pode, gente. Vamos ter um pouco de abrir mais essa discussão, fazer essa discussão de maneira mais solidária, mais coletiva, mais pensando na comunicação, mais pensando no que é o nosso Estado, no peso que ele tem e na importância da nossa cultura. E a gente teme também, para finalizar, que um sucateamento da rádio com a demissão de quem trabalha na AM ou com a realocação acabe por vir paulatinamente afetando também a rádio FM. Porque quem nos garante que daqui a pouco também a FM não é superavitária? O Estado tem uma meta de que a FM tem que ser superavitária em dois anos. e se não conseguimos que a Inconfidência AM seja superavitária em dois anos? O mote da comunicação pública não é um lucro. Não é um lucro. É um investimento na comunicação, na cultura, para que a informação chegue de maneira clara, objetiva, sem vício, sem questões políticas, que chegue para todo mundo da melhor maneira possível. Então, a gente não pode pensar só nessa lógica. Convido todo mundo a curtir a nossa página no Facebook. chama Fica em Confidência. Nós vamos começar a fazer vários atos, contar a história da rádio. Temos também um dossiê que nós vamos colocar lá, superimportante para todo mundo ler, para conhecer mais a história da rádio. Por favor, gente, comecem, quem não ouve a AM, comecem a escutar. É uma rádio maravilhosa, com programas legais. Vamos contribuir, colaborar, para garantir a comunicação pública de qualidade, a cultura de Minas Gerais tão rica, tão verdadeira. Obrigada para todo mundo. Um abraço. Obrigado. Obrigado, Alessandra. Palavras muito bem colocadas. Eu acho que a gente tem que buscar toda a sensibilidade do governo de rever essa medida. Eu quero registrar aqui a presença de Kiko Ferreira, presidente da Fundação TV Minas, cultural e educativa. Registrar também a presença do vereador Gilson Reis, da Câmara Municipal de Belo Horizonte. Registrar também a presença da presidenta do Simpro, Valéria Morato. Morato. Está presente também à mesa aqui nossos deputados estaduais, deputada Beatriz Serqueira, coautora desse requerimento também, para a realização dessa audiência. Deputado estadual Mauro Tramonte, também presente aqui na mesa, que colabora para essa realização dessa audiência. E também do nosso deputado federal de Minas Gerais, deputado Rogério Correia, que está aqui conosco também, participando dessa audiência. Para que a gente possa dar sequência, nós vamos ouvir primeiro a deputada Beatriz Serqueira, para depois a gente ouvir os outros convidados. Presidente, boa noite. Vamos seguir a sequência dos convidados. Eu falo ao final, após os convidados, está bem? Boa noite, pessoal. Só justificar que eu não estive desde o início, porque eu estava presidindo a Comissão de Educação, discutindo os impactos da reforma da Previdência para os trabalhadores em educação da rede pública e privada. Então, terminamos os trabalhos lá, imediatamente vim aqui compor essa frente de batalha. Beleza. Convidamos Ronan, presidente da Rádio Confidência, para as suas considerações. Boa tarde, pessoal. Obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui. Eu estou à frente da Rádio Confidência, da Rádio faz duas semanas. E, nesse tempo, a gente pôde fazer um diagnóstico específico da Rádio AM. Bom, não vou me estender muito, porque a própria Alessandra falou das condições técnicas, a Solanda, que fizeram já uma explanação bem clara das condições em que se encontra hoje a Rádio AM. estamos nesse processo desde 2013, realmente não existe obrigatoriedade do fim do sinal AM, porém, é um sinal que, a cada vez mais, se torna obsoleto, do ponto de vista técnico, tecnológico, qualidade. É um sinal muito frágil, muito suscetível a ruídos, a interferências. ele pode até chegar, eu acredito ou não, eu tenho certeza que ele chega nos rincões de Minas, mas a gente tem muita dúvida de que forma esse sinal chega lá, por causa dessa fragilidade que é inerente do sinal, do espectro. Bom, eu gostaria de dizer que a gente está à disposição, a grade de programação está sendo repensada, repensada, de forma que seja um pouco mais atraente para os ouvintes, que é o nosso consumidor final, em busca de uma melhora à performance de audiência. E nós estamos tratando todo esse processo com muito cuidado, com muito carinho, com muito critério, para que ninguém saia prejudicado. Mais uma vez, quero agradecer, estaremos à disposição para qualquer esclarecimento. Obrigado. Obrigado, Ronan. Quero convidar para fazer uso da palavra Lina Patrícia Rocha, diretora do Sindicato de Jornalistas Profissionais de Minas Gerais, representante servidores da Rádio Concedente. Queria cumprimentar a todos da mesa, agradecer aos deputados pela sensibilidade de ouvir a todos, todos nós, toda a sociedade e, especialmente, aos meus colegas. Fiquem em confidência. Eu queria trazer uns números aqui, para que todo mundo possa saber. Nós estamos, desde 2005, algumas pessoas entraram depois deste período, mais os mais antigos de casa, colegas meus, passaram um concurso público. A gente costuma dizer que a gente entrou pela porta da frente. A gente passou no concurso público em 2005. Estamos lá, hoje são 86 funcionários, 86 concursados, 86 concursados. Muitos dos colegas saíram porque a gente tem uma média salarial muito baixa e o mercado foi atraindo as pessoas e as pessoas foram saindo. Muitas vezes fomos julgados como se ficássemos porque não tivéssemos opção. O que não é verdade e o que esse movimento comprova que a gente está brigando é porque a gente gosta dessa rádio. É porque a gente ama o que a gente faz. É porque a gente acredita. Porque lá a gente tem espaço para cultura, para comunicação pública, para serviço, para esporte, para cidadania. O salário médio, como já foi dito pela Alessandra, da Rádio Inconfidência, é R$ 2.500. Os técnicos ganham um salário bruto de R$ 1.500. E eu acredito que o gasto mensal, que são dados que a gente levantou, o gasto mensal com despesas é R$ 250 mil. O gasto total da rádio com a folha e despesa é R$ 9 milhões por ano. Eu estou citando esse número porque foi citado números técnicos e sob avaliações também gerenciais, para poder justificar o fechamento de uma rádio que, na verdade, ela tem um papel muito maior, muito mais prepoderante, que é levar cultura aos 850 municípios de Minas. A Alessandra disse, eu vou reforçar, a gente tem recebido vídeos, primeiro, a gente começou pedindo, foi disseminando tanto, tanto, que a gente começou, as pessoas começaram a se oferecer. Nós tivemos que criar um canal no YouTube, um canal no Instagram e um canal no Twitter, que a gente não tinha mais como subir tantos vídeos, tantos vídeos. Foi ficando vídeo de meia hora porque foi ficando muita gente querendo contribuir. O nosso colega Pedro, ele faz o programa que muita gente, quer dizer, todos os colegas que estão no ar aqui recebem diariamente mensagens chorando por esse fim do AM. Teve um professor da UFOP que me procurou, falou comigo, Lina, mas como se tem municípios aqui próximos, comunidades próximas ao Ouro Preto, que só chega informação através da rádio em Confidência AM? Então, assim, eu acho que não há, nesse momento, justificativa para dar fim a uma rádio que comemora esse ano 83 anos. Nós temos colegas com 73 anos de casa, o Parreiras, ele faz o Clube da Saudade, cujo vídeo viralizou até onde eu sei com 50 mil visualizações. Então, nós temos também Múcio Bolivar, que esteve à frente do Trem Caipira, que é um programa que... que é um programa... que é um programa que está... que o Múcio está há 28 anos na frente, na sua condução. Nós temos a Hora do Fazendeiro, o que é, na verdade, a essência da rádio, porque a rádio começou, só para vocês entenderem, a rádio começou, a história dela começou com o programa Hora do Fazendeiro. Israel Pinheiro, naquela época, ele idealizou uma rádio que... o Brasil era rural, então ele idealizou uma rádio que chegasse aos quatro cantos do mundo, do Brasil, de Minas Gerais. E aí ele inaugurou com Hora do Fazendeiro. E até hoje, nós ouvimos, nesses 853 municípios, o que muitas vezes eu até instiguei nas minhas páginas, em artigos, mas como assim o governo não quer dialogar com essas pessoas? Então, assim, gente, eu agradeço o apoio, a confiança de todos, e eu acho que essa luta é de todos nós, essa luta, ela não é só pela manutenção dos nossos cargos, que, mais uma vez, eu repito, a gente entrou pela frente, a gente fez um concurso, a gente está lá porque ama, a gente teve um engajamento espontâneo das pessoas nessa campanha, e todo mundo está participando porque gosta, porque acha importante, entendeu? É claro que a gente vai brigar legalmente por todos os nossos direitos, a gente vai até o fim nessa briga. Mas, antes de tudo, a Rádio Inconfidência é nossa, é um patrimônio de Minas, é um patrimônio dos mineiros. fiquem em confidência. Obrigado, Lina. Vou passar a palavra para a Florence, representando o Fórum Nacional de Democratização da Comunicação. Boa tarde a todas e todos. Muito bom ver uma sala cheia aqui para defender o patrimônio nosso, cultural, muito bom ver uma bancada de mulheres de lutas aqui também. Prazer conhecê-la, Solanda, prazer conhecer o Ronaldo. eu também tenho um nome difícil, até o Celinho nem chegou a ousar falar, Poznansky. Fico feliz de vê-los aqui porque nem sempre a gente teve audiências públicas onde representantes do governo estiveram presentes. E eu fico feliz aqui também porque eu acho que a gente precisa esclarecer essa nova linguagem que fala uma coisa e fala o seu contrário. E eu acho que nós temos muito para ouvi-los para isso. Por um lado, o novo secretário de Cultura fala que não vai fechar a Rádio Confidência, não vai fechar a Rede Minas, que é uma prioridade. E, por outro lado, nem algumas semanas passadas já informa cortes de gastos drásticos e uma supressão de uma das partes mais importantes da rádio que é a parte AM. Isso é algo que não é claro. Não tem como poder dizer isso de um lado e isso de um outro. Então, nós precisamos entender melhor o que se esconde atrás dessa linguagem. Eu acho que a gente precisa ouvir mais. Dentro do discurso do governador Zema, fala-se muito de tornar a sociedade mais eficiente, mais proativa, mas o que é a melhor ferramenta para isso que uma comunicação pública de qualidade que permite às pessoas ter realmente acesso à informação e formar sua própria consciência. Eu preciso saber. Quando a gente fala de cortes de verba, eu acho que num lugar de um governador, não estamos nos falando de assuntos meramente comerciais ou de discursos matemáticos de onde podemos cortar. É preciso, como minha companheira Alessandra falou, falar que é um investimento para o futuro. E nada mais é. mais hoje ainda a comunicação pública, essa principal ferramenta. Justamente porque a comunicação comercial, que tanto está sendo louvada, não deu conta desse papel. Onde a gente conseguiu ter essa população consciente nesses processos, nesses últimos votos, não tivemos. A comunicação comercial não é um exemplo, não é uma referência. Por isso, nós precisamos fortalecer. Aí vem a desculpa agora da obrigação do decreto de 2003 para acabar com a banda FM, a AM. A Solanda até falou que isso nos deixa muito tristes, é uma obrigação, mas não é uma obrigação dessa forma. Inclusive, não para agora, porque o prazo é dado até 2023. Por que tanta pressa? Por que tanta pressa, inclusive, quando a gente sabe que não é uma ou outra, é um processo de migração? Claro que as mídias públicas precisam se adaptar ao padrão digital, claro que a gente precisa passar por um aplicativo, mas isso não se faz duas semanas depois da toma de posse de um novo secretário com os problemas que a gente já tem. Eu tenho a impressão que a gente está tomando o boi pelo contrário, não tem necessidade. E é preciso a gente avançar nesse debate. E há uma solução aqui, quando a gente, inclusive, fala das questões de recurso, que não foi falada até agora, e que também é uma dívida, e eu vou dizer, inclusive, do governo anterior, mas que eu vi que o novo governo ficou interessado nessa implementação, a empresa mineira de comunicação. A empresa mineira de comunicação é um projeto que, inclusive, para os nossos deputados selimitarem aqui, é a iniciativa disso, e essa é uma dívida que o governo tem com os trabalhadores e com a população. Porque, através deste processo, através da implementação dessa empresa, resolve-se isso, inclusive, algumas questões de gasto, porque há muito para se mutualizar, há muito para se unir e para se avançar. E, junto com a empresa, o que vem também? O conselho curador da empresa, onde vai se poder discutir com tranquilidade, debate, abertura, com a população e os trabalhadores, essas medidas. E também, o conselho estadual de comunicação que permite envolver a sociedade, principalmente as pessoas ouvintes da rádio AM, que têm muita coisa para dizer. Então, eu gostaria de concluir dizendo duas coisas. Vamos voltar no caminho certo. Vamos, primeiro, cumprir as dívidas que o governo tem com a comunicação, com a implementação de verdade da AMC, a criação do conselho curador e do conselho estadual e a satisfação dessa atuação dos trabalhadores hoje. Depois, discutiremos a rádio AM e as suas condições. E, por último, uma pergunta. Se isso foi um teste para ver como a sociedade iria reagir em relação a isso, eu acho que talvez hoje vocês tenham um pouco da resposta. Obrigado. Obrigado. Obrigada, Flores. Nós vamos ouvir agora o deputado Rogério Correio, logo após a deputada Beatriz Serqueira. Antes de ouvi-los, eu quero passar o microfone para a Alessandra, presidenta do Sindicato de Jornalistas. Ela quer fazer umas considerações que tem um outro compromisso, não vai poder continuar e vai indicar uma substituta para a mesa no lugar dela. Alessandra, a palavra está com ela. Perdão, gente, só pedir desculpa porque eu tenho que buscar meu menino na escola, eu não tenho quem faça isso, eu não tenho empregada, tenho que correr para lá até as sete horas. Aí queria colocar aqui, sugerir que venha para o meu lugar a Valesca. Cadê a Valesca? A Valesca, que é radialista, presidente do programa maravilhoso, mulher de luta, serei muito bem representada aqui. Estamos juntos, fiquem em confidência. Obrigada, desculpa, gente. Obrigado, Alessandra. Passa a palavra para o deputado federal Rogério Corrêa. Obrigado, deputado Celino Citrocel. Uma boa noite a todas e todos. Cumprimentar também todas as companheiras aqui na mesa. Deputado André Quintão, Celino Citrocel, deputada Beatriz Sirqueira, deputado Mauro Tramonte, que também esteve conosco. Bem, pessoal, são breves palavras no sentido de trazer a solidariedade, a luta de vocês e a manutenção do funcionamento da rádio, buscando junto com vocês alguma solução para este problema colocado. Eu também não vou poder permanecer, tem um outro debate sobre um outro assunto que interessa a todos nós também, agora lá em contagem, sobre a reforma da Previdência. E parabenizar também a Assembleia Legislativa pela mobilização que está fazendo em torno desse tema. Agora, pela tarde, através da Comissão de Educação, da presidenta Beatriz Sirqueira, um debate importante sobre a reforma no serviço público, e amanhã, na Comissão do Trabalho, que também estarei presente, junto com a Frente Parlamentar Mista, com o senador Paim, pediu para dizer, o Céline, mandar um abraço, dizer que está certa a presença dele amanhã, que vai ser também um grande evento da Frente Parlamentar contra a reforma da Previdência enviada para o Congresso Nacional. A gente tem acompanhado com muita preocupação os assuntos, vamos dizer assim, de enxugamento da máquina aqui em Minas. Segurança nas escolas, acompanhamos o debate, ficamos preocupados, porque são muitas escolas com muitos problemas e, de repente, retira-se em escolas que não poderia acontecer segurança, que tem sido um tema tão premente em escolas, mas aqui, especialmente, nos grandes centros. Agora, recentemente, escolas de tempo integral, que são as escolas que abrigam estudantes que precisam estar o tempo inteiro, que nós disputamos, estudantes na sociedade, para que eles, estando na escola, tenham outras condições. Então, quando pensamos em escolas desse tipo fechar, é muito dolorido também. E agora, essa questão da rádio em confidência. E o próprio governador também coloca a possibilidade de venda da CEMIG, que é a nossa estatal, que dá lucro, e, sem ela, nós perdemos até uma força do Estado muito grande. Então, isso tem nos preocupado, porque é uma característica de governo que aprofunda as debilidades para o atendimento à sociedade em todos os pontos, seja educação, cultura, no caso da inconfidência, e geração de energia e soberania do Estado, que é o caso da CEMIG. Então, são pontos essenciais, vitais, que não podem ser tratados dessa maneira. Infelizmente, é uma onda nacional. Às vezes, o governador Zema me lembra um pouco o governador Azeredo. O Azeredo governava junto com Fernando Henrique Cardoso, o André Quintão se lembra bem dessa época. O André tem esse cabelo preto dele, mas ele também já está mais tempo aí na luta. E o Azeredo era uma espécie de governador que tudo que era oferecido pelo Fernando Henrique, ele pulava na frente, eu quero. E, geralmente, eram coisas ruins, mas ele queria a si mesmo. Ele precisava prestar serviço para o Fernando Henrique. Então, naquela época, nós perdemos o Benji, o Crédio Real, foi uma onda de privatizações enorme. Fizemos um acordo da dívida de Minas Gerais, que até hoje é um desastre que tem que ser renegociado. A Lei Candir, que nós paramos de arrecadar dinheiro das exportadoras. Então, foi naquela época, e a venda da Semig, que depois o Itamar acabou retomando. Mas tudo o Azeredo pulava na frente. Eu quero. Todo governador, ele pulava na frente achando que era coisa boa e vinha para Minas. O Zema está mais ou menos igual. Os governadores do Nordeste reúnem e falam, olha, essa reforma da Previdência vai acabar com os municípios pequenos, não pode ser feito desse jeito. Não se pode privatizar a Previdência para não ficar sem recursos no Estado. O Zema chamou para cá todos os governadores do Sul e do Sudeste para já oferecer os prestes. E assim vai. Então, esse enxugamento precipitado da máquina do Estado, isso não vai vingar. Hoje, eu vi uma posição, inclusive, do presidente aqui da SEM Legislativa, que eu queria parabenizar, deputado Agostinho Patrus, dizendo claramente que esteve no Rio de Janeiro, conversou com o governador do Rio, o governador do Rio disse que aquilo que foi feito, às pressas, para tal de enxugar o Estado do Rio, que daria ao Estado do Rio de Janeiro uma sobrevivência, uma recuperação econômica, coisa alguma, que a situação agora piorou em relação ao que estava depois de fazer o tal acordo que o governo federal queria que fizesse. E o Zema está indo lá, de pires na mão, pedindo para fazer o mesmo acordo que não deu certo no Rio de Janeiro. Então, nós precisamos procurar outras soluções. Claro que nós sabemos as dificuldades, mas, por exemplo, uma hipótese, e eu acho que o governador poderia ajudar também a Assembleia Legislativa, e nós fizemos isso durante quatro anos, tentamos isso, e agora eu acho que é possível, o Celinho e André acompanharam isso, é terminar com a Lei Candir, que está constitucionalizada, para que o Estado receba os recursos CMS das exportadoras, por exemplo, de minério, como o Samarco, o Vale, que tanto mal fizeram aqui, e outras, que trará para Minas Gerais um enxerto econômico bastante produtivo. Se fizermos isso com o café, mais ainda. Então, existem outras saídas. a gente está à disposição na Câmara Federal de trabalhar neste conteúdo também. Nós estamos apresentando projetos de lei que, ao invés, por exemplo, de reforma da Previdência, tirando um trilhão dos trabalhadores, como quer o ministro Paulo Guedes e o Bolsonaro, nós podemos, por exemplo, criar um projeto de lei cobrando renda, imposto de renda, taxando as rendas daqueles que recebem dividendos ou lucros de empresas, que no Brasil é dos únicos países que não pagam. Só isso seria em torno de 500 bilhões em dez anos. Então, existem alternativas que nós precisamos pensar no Brasil, que não é essa alternativa ultraliberal, que hoje também o Bolsonaro anuncia que quer liberar o Banco Central e dar a ele autonomia para subir taxa de juros, isso levará o Brasil a uma recessão econômica terrível. Então, nós precisamos de fazer com que tenhamos um crescimento econômico e uma divisão de renda no Brasil que possa estabelecer uma nova etapa de crescimento econômico. O que isso tem a ver com a Rádio Confidência? Tudo. Porque ou nós conseguimos fazer com que o país cresça, o Estado cresça, tenha renda e etc., para manter os instrumentos do Estado, do ponto de vista de cultura, de geração de emprego, de escola, de educação, de saúde, ou nós entraremos no Estado onde não se fornece ao povo brasileiro absolutamente nada. Não acho que esse seja o caminho. Então, estamos solidários a vocês. O que precisar, estamos lá na Câmara Federal para repercutir também a reivindicação de vocês. Obrigado e parabéns pela mobilização. Obrigado. Obrigado, deputado Rogério Corrêa. Passo a palavra para a deputada Beatriz Serqueira antes do início da fala da deputada Beatriz, eu quero aqui comunicar a todos presentes que após a fala da deputada nós vamos começar a ouvir os participantes. A princípio, nós, se for vontade de vocês, fazendo uma audiência bem propositiva, mas não vamos tirar o direito de ninguém falar, se querer, mas nós vamos abrir cinco inscrições. a assessoria vai procurar no plenário quem quer fazer o uso da palavra e os cinco primeiros. Se tiver mais algum outro inscrito, nós vamos flexibilizando, para nós podermos conduzir por um processo de encerramento e para considerações finais. Deputada Beatriz Serqueira. Bom, então, novamente, boa noite a todos que estão aqui. Boa noite a toda a composição da mesa. Novamente, justificando, eu não pude estar no início dos trabalhos da audiência exatamente por estar em outra frente de batalha. Os trabalhadores em educação da rede estadual fizeram um dia de paralisação, de manifestação na cidade administrativa e, no período da tarde, nós havíamos articulado um debate sobre os impactos da reforma da Previdência na educação, que são severos, eu diria, até criminosos. Eu vou em uma outra linha, pessoal, se vocês me permitam, porque eu já estou aqui participando de algumas audiências. Esses dois meses de mandato me pareceram um ano de tanta coisa que já chegou aqui na Assembleia Legislativa. Desculpe, eu vou explicar a coisa daqui a pouco. E eu, ao ouvir, eu não ouvir aqui a argumentação, mas eu me permito dizer que eu não preciso ouvir a argumentação para compreender o que está acontecendo no Estado, porque eu já participei de vários processos de discussão e sempre o que vem é a discussão que, se nós estamos em um momento de crise financeira, nós precisamos focar e vamos nos reorganizar. O governo precisa reconhecer o que, de fato, ele quer fazer. O que ele está tentando fazer com a rádio em confidência é uma decisão política, não é outra discussão, não é déficit, superávit, não é meta, é decisão política. aí está se escondendo atrás de um falso debate sobre crise para justificar a demissão de 9 mil trabalhadores em educação da rede estadual com fechamento de postos de trabalho, a redução de 111 mil crianças que estavam na educação de tempo integral, vou repetir, 111 mil para 30 mil, o fechamento do posto de atendimento do AI, está fechando o posto de atendimento integrado, povo que faz carteira de identidade, mais de 200 demissões na MGS, até o momento, finalização, encerramento de contratos com quase 700 vigilantes sendo demitidos, fechamento das unidades de atendimento da CEMIG, gerando transtornos nos municípios, a tentativa de fechar a Escola Pública de Saúde, que é uma referência nacional, referência nacional em relação à formação nessa área, a ideia do governo é fechar. Eu posso continuar lembrando de tudo que ele está tentando fechar, de tudo que ele está tentando liquidar, porque eu estou me sentindo numa grande liquidação daquelas lojas de departamento, que está vendendo tudo pelo menor preço, o mais rápido possível, dizer que vai vender a CEMIG para responder à crise econômica, é mentir para o povo, porque o que o governo vai receber da venda da CEMIG não paga nada do que a dívida que está sendo colocada. A FAPEMIG, a FAPEMIG corre um risco gravíssimo de ter um comprometimento de futuro, de gerações de pesquisadores. Então, se eu juntar tudo isso e eu continuar falando, não é um debate de crise econômica, porque, se fosse um debate de crise econômica, o governo de Minas Gerais não estaria de joelhos, desculpe a expressão, mas não estaria de joelhos dizendo sim, sim, sim a tudo que o Bolsonaro faz. Estaria de pé, de cabeça erguida, cobrando aquilo que o governo do federal tem para com o Estado de Minas Gerais, que acabou de viver um crime de uma mineradora que destruiu uma bacia em 2015, está destruindo outra bacia, que é a do Paraopeba agora, com repercussões na saúde, na infraestrutura, na economia, de longuíssimo prazo. Nós deveríamos estar lá. Diz que vai fechar a escola de tempo integral, mas, se estivesse de pé e não de joelhos, estaria lá discutindo com o MEC o dinheiro da alimentação escolar, programas estruturais que são fundamentais. Momentos de crise são os momentos que você precisa investir no Estado, porque nós precisamos de um Estado forte que dê conta de responder às necessidades da sua população. E um Estado fraco, inexistente da vida da população, é uma opção política de governo. Nós precisamos começar a discutir isso, porque um governador que vai lá na Vale, primeiro defende a Vale, depois ela ter matado mais de 300 pessoas, mas vai lá na Vale e faz um acordo para a relação com os atingidos, excluindo as famílias e os atingidos pelo crime na Vale, um governador que não discute os problemas reais e manda para essa casa uma reforma administrativa que não vai trazer economia, porque, quando nós fomos perguntar sobre economia, a economia vai estar na eficiência do Estado. Eles estão medindo 200 milhões e 200 milhões, não é, André? 200 milhões? 1 bilhão por ano? Eles estão dizendo que vão economizar 1 bilhão por ano porque eles vão mudar a forma de gestão e vai trazer eficiência. Não é em diminuição de cargos, não é mudança de estrutura. O que eles estão diminuindo é onde o povo está. Ele está acabando onde o povo está, que é o povo que escuta a rádio em confidência, é o povo que está na agricultura familiar, é o povo que está na participação social, é isso, é na cultura, ele está tirando, o povo está na escola de tempo integral, ele está tirando onde o povo está. Então, o debate é de opção política, mas, como nós temos um governador que diz que não é político, então, falar de política é um problema. Então, nós temos que tentar construir uma falsa premissa, aquela coisa quando estudamos analógica, se quando a premissa é falsa, o resto também continuará falso. Constrói uma falsa premissa de crise econômica. Eu já disse várias vezes e vou continuar dizendo, pelo tempo que for necessário, as renúncias de receita própria que o Estado tem, que o Estado pratica, ou seja, ele poderia arrecadar aquele imposto, mas ele abre mão de arrecadar aquele imposto, já chegou a ser metade de tudo que se investe na educação aqui em Minas Gerais. É muito dinheiro. Por que nós não estamos discutindo isso? Por que nós não estamos discutindo na reestruturação do Estado pelo orçamento? Esse hábito neoliberal, ultraliberal, seja lá o que é liberal que seja, de que nós discutimos pela despesa, mas a despesa é só no povo. A despesa não atinge... Primeiro porque eles não precisam de estrutura do Estado. Eles não precisam da vida que o Estado tem que proteger as pessoas. Mas é sempre reformas que retiram direitos. Desculpe eu fazer um debate macro, é porque eu acho que esse debate está inserido no que... O debate da rádio em confidência está inserido no que nós estamos vivendo. Se nós não conectarmos isso e acharmos que é uma luta local, ele vai destruir o próximo programa. Ele vai fechar a próxima... a próxima parte do Estado. Por que isso está acontecendo? Porque tem questões que vão acontecendo que não necessariamente precisam passar pela Assembleia Legislativa. E vai fazendo, e vai fazendo de uma forma assustadora. E, quando nós enxergarmos, não tem Estado. Não tem Estado no nosso Estado. É isso que nós estamos enfrentando. Então, eu compartilho da fala da Alessandra, a quem eu tenho uma profunda admiração e, através dela, um abraço a todos que fazem a luta na comunicação, todos os profissionais na comunicação pública. Mas eu partilho a fala dela. O momento é de resistência. e nós precisamos, então, articular essa resistência com todos os atores, atrizes, esse negócio de atores, sociais, atrizes sociais, não é melhor? Atrizes sociais. A linguagem também é um lugar de disputa. Mas nós temos que nos articular, porque semana que vem vem a MGS aqui discutir a demissão delas. Os vigilantes estão acampados aqui na porta fazendo a denúncia do que está acontecendo. Ontem, o pessoal da escola de turma integral veio fazer a denúncia. Se cada um ficar na sua caixinha achando que a sua luta é específica e que vai ser resolvida, nós corremos um risco sério de não conseguir reverter esse processo de destruição do Estado que nós estamos enfrentando. Então, eu deixo como uma sugestão de luta articulada pelo sindicato dos jornalistas, ninguém melhor do que o nosso sindicato para articular a luta de classe trabalhadora, que nós nos articulemos uma grande frente, grande frente, para que Minas Gerais não seja desconstituída como está sendo em todas as suas áreas. Eu citei algumas de cor, mas eu poderia ficar um longo tempo aqui dizendo de tudo que nos chega de desconstrução do que o Estado está passando, sempre com a falsa premissa da crise. A falsa premissa da crise, a falsa premissa de que nós somos, que os serviços públicos são privilegiados, a falsa premissa de que a previdência pública, nós precisamos passar a conta para que o servidor arque com ela, porque o Estado precisa ser mínimo. Então, eu quero finalizar deixando esse compromisso de luta, colocando os nossos mandatos que são vários à disposição, vários que não são meus, vários que estão nessa luta, embora algum deputado possa não estar presente, mas eu sei que toda a nossa bancada é de luta nesse processo que nós estamos fazendo aqui e vamos nos fortalecer. e não vamos sair dessas casas, desses espaços, enquanto as nossas pautas não forem resolvidas, ocupando todos os lugares que precisam ser ocupados, porque, lamentavelmente, é assim que eles nos escutam. A ideia de uma mesa para conversar, para negociar, não é o espaço pelo grau de desconstrução de Estado que nós já chegamos aqui. Eu, em dois meses, já vivi muitas situações em que nós buscamos o diálogo, a fala, nós apresentamos uma série de argumentos, o governo se posiciona, aí passam dezenas de pessoas dizendo, argumentando, trazendo alternativas. No final, você vai ouvir o governo, a fala é a mesma, é a mesma, não há nenhuma movimentação de diálogo. Então, fiquemos firmes e fortes e contem com o nosso mandato nessa luta. Fica em confidência. Obrigado. Obrigado, deputada Beatriz. Para a gente dar prosseguimento à participação, nós vamos convidar aqui agora a Valesca Falso. Ela é servidora da Rádio Confidência, está substituindo aqui a Alessandra, vai fazer o uso da palavra. E logo a seguir, eu já convido para ficar próximo desse microfone, Miguel Rezende, coordenador jornalista. Obrigada. A palavra Valesca Falso. Boa noite, senhoras, senhoritas, senhores da mesa e da audiência. Eu queria só complementar dois pontos importantes na fala da Alessandra e da Alina. A primeira, em relação à audiência da rádio, que atualmente é acompanhada pelo Ibope, chamar atenção para o perfil singular da rádio, que é uma rádio que toca música brasileira, comunicação pública e educativa. Então, ela não tem um perfil comercial, ela não pode ser comparada, na medição do Ibope, por exemplo, com uma rádio Alvorada, que toca músicas internacionais, que tem um outro perfil de programação, nem com uma Bande FM, com uma CBN, que é só notícias. Então, a rádio em confidência, ela tem um perfil muito distinto, então, na hora de medir a audiência da rádio, o Ibope, a gente tem que estar atento a esses detalhes, porque, senão, a gente vai colocar num patamar que é impossível de ser comparado. a segunda questão, e essa medição do Ibope é o que tem balizado a questão da discussão da sobrevivência da rádio. Então, a gente pode aumentar, sim, a audiência, mas não nos comparar com essa rádio comercial, musical, como o Alvorada, ou como as rádios jornalísticas. O segundo ponto que eu queria chamar a atenção é em relação à questão de financiamento da rádio, que, assim como ela é uma rádio de comunicação pública com perfil cultural e educativo, ela também não tem um perfil de ser uma rádio comercial que teria que faturar no mercado publicitário. Mas existem alternativas, inclusive, eu queria colocar uma informação aqui que eu abri, uma informação por alto, mas que a gente pode aprofundar para investigar, existe uma publicação aqui referente ao segundo, desculpa, ao quarto trimestre de 2018 em relação à verba publicitária do governo de Minas Gerais, ela foi divulgada pela Secretaria de Estado de Governo, Subsecretaria de Comunicação Social, especificamos a seguir as despesas praticadas com publicidade no decorrer do quarto trimestre do exercício de 2018. Consta aqui, na planilha, 64 milhões de reais no quarto trimestre de 2018. Aí eu coloco, então, em questionamento o seguinte, se o governo tem uma verba publicitária para produzir comerciais, eu não sei qual é o valor usado para pagamento de mídia em outros veículos de comunicação, por que não investir essa mídia no veículo público do próprio governo? Por que que os órgãos públicos da administração direta e indireta que investem 64 milhões de reais em publicidade em um trimestre não tem, por exemplo, uma cota definida para que isso seja direcionado para a rádio em confidência? Principalmente por ela estar também vinculada ao governo. Uma outra questão também que eu gostaria de colocar é que a gente precisa estudar os moldes de financiamento de outras empresas públicas e eu estou participando agora também aqui junto com a Flor do Fórum Nacional de Democratização da Comunicação e a gente falou disso numa última reunião, estudar os modelos de financiamento que acontecem com as emissoras públicas em outros países, só para a gente citar um exemplo da BBC, que ela é totalmente independente e o financiamento da BBC acontece com um percentual que é adicionado na conta de luz dos britânicos. Então, isso vai na conta de luz e essa verba vai todinha para sustentar a BBC com várias emissoras de rádio, televisão, inclusive com filiais até no Brasil. Então, a gente precisa pensar já daqui para frente no modelo de sustentabilidade que não seja o mercado comercial, porque a rádio não é comercial e que a gente pense, então, nesse dinheiro que o próprio governo investe em empresas privadas de comunicação, 64 milhões se a gente multiplicar por quatro trimestres, quanto que não dá por ano aí? Podemos direcionar um percentual mínimo dessa verba do próprio governo para garantir a sustentabilidade da rádio e da TV. É só isso que eu gostaria de complementar. Obrigado, Valesca. Com a palavra, então, Miguel Rezende. Depois do Miguel Rezende, nós vamos convidar Valéria Rocha, coordenadora de finanças da rádio. Cada inscrito terá três minutos para o uso da palavra. Nós já temos aqui mais, além desses dois, tem mais nove inscritos. Está ok? Boa noite, senhoras e senhores. Boa noite, deputados. Boa noite, Solanda. Boa noite, deputada Beatriz, Quintal, Celinho e todos os mais. Eu queria dizer aqui, inicialmente, que nós fizemos, elaboramos um dossiê chamado assim, um histórico desses 82 anos da Rádio Inconfidência, contando toda a história da Rádio Inconfidência, de 82 anos para cá, desde 1936, passando até pela Segunda Guerra Mundial. ela foi criada nos moldes da BBC de Londres, da Rádio França Internacional, da NBC dos Estados Unidos, da Tupi do Rio de Janeiro, da Nacional do Rio também, essas rádios todas, todas no parâmetro, com 100 quilowatts de potência, para chegar aos confins lá de Minas Gerais, numa época em que um jornal de domingo ia chegar em uma determinada cidade do interior, na quarta-feira, demorava três, quatro dias para chegar. Isso aí é uma história. Essa história da Rádio Inconfidência que vem por esses anos todos, está toda contada nesse dossiê, nesse relatório que está disponível para todos lerem lá no site Fica Inconfidência no Facebook. Me impressionou sobre a maneira, me tocou profundamente a maneira como os deputados Quintão, Celinho, Beatriz, falaram, tangenciaram aqui sobre a questão educação. Educação. Realmente, a Rádio Inconfidência a gente pode dizer que, foi falado aqui, que está havendo um enxugamento até mesmo na educação, e nós podemos dizer que a Rádio Inconfidência é uma rádio, é uma verdadeira escola. Não é uma escola apenas para crianças, é uma escola para adultos, para todas as pessoas, ela não é comercial. Quem quiser ver a programação da Rádio Inconfidência, pode ver lá no site, fica Inconfidência, que é uma educação voltada para a cultura, para o patrimônio de Minas Gerais. Ela não está em competição com rádio nenhuma desse Estado. Ela tem parcerias desde com a polícia militar, em termos de segurança preventiva e não de sensacionalismos. Ela tem parceria com o Corpo de Bombeiros, ela tem parceria com A.A., com os A.A.s, ela tem parceria com a... Temos programas de ciências, fazemos contatos, parcerias com a NASA, nos Estados Unidos, temos programas, parcerias com a UFMG, programas que são transmitidos para toda Minas Gerais. Agora, quanto aos custos de manutenção da rádio em confidência, nós, ninguém pensa, ninguém pensa em ficar comprando equipamentos de AM, que não existem mais no mercado, para suprir as necessidades da inconfidência AM, até porque o seguinte, em 2023, ela haverá de migrar para as ondas FM, e é o que deve ser feito efetivamente. Agora, em 2023, ela vai estar onde? não, na frequência AM, ela vai estar aqui, como já está, como já está, hoje em dia, todo mundo já ouve rádio, todas as rádios, através de celular, na Europa, várias pessoas ouvem a rádio AM, inconfidência pelo celular, pelos smartphones, com fone de ouvido, conclui, com fone de ouvido, então não tem que comprar equipamento nenhum, tem que fazer a migração, e só para finalizar, a rádio em confidência, em questão de audiência pelo celular, pelo celular, ela é a segunda rádio mais ouvida em Minas Gerais, a segunda mais ouvida em Minas Gerais, entre quase 700 emissoras AM e IFM, 700 emissoras AM e IFM em Minas Gerais, ela está em segundo lugar, logo atrás da Itatiaia, que transmite em AM e IFM. No Brasil, são cerca de 7 mil emissoras de AM e IFM. Pois bem, a rádio em confidência está em quadragésimo lugar de audiência, sendo que as 40 primeiras, a maioria delas são emissoras lá de São Paulo e IFM. Então, daí, eu acho que esse quadragésimo lugar, é bem considerável, é bem razoável a audiência dessa rádio. Então, portanto, não tem, não há argumentação para a extinção da rádio AM. Finalmente, finalmente, é impensável, ninguém nunca pensou, cogitou, impensável, uma proposta em descer de uma proposta indecente terminar com a FM. Ninguém fala isso. O que ninguém sabe é que a audiência da AM é 10, 20 vezes maior do que a audiência da FM. Sem demérito nenhum para a FM. Sem demérito nenhum. É isso que eu queria dizer, senhores. Muito obrigado. Miguel. Uma palavra Valéria Rocha. É necessário que todo mundo que for ao microfone repita o nome e a identificação da condição de servidor ou em que é, representando qual órgão. A própria pessoa precisa identificar. E vamos ser um pouco rígido com o tempo. Três minutos. Boa noite a todos. Meu nome é Valéria Rocha, sou coordenadora financeira da Rádio Inconfidência, desde o concurso que eu fiz grávida no meu oitavo mês de gestação do meu filho, meu segundo filho. E eu entrei, como a Lina falou, pela porta da frente. Quando a gente entrou na Rádio Inconfidência em 2005, as cadeiras eram quebradas, as mesas eram tortas, a gente não tinha equipamento. O Nestor Santana, que foi nosso presidente então, na época, conseguiu, junto ao governo, a credibilidade em investir na Rádio Inconfidência e investiu, na época, 5 milhões de reais. E eu participei da comissão de licitação junto com outros colegas sem saber como ia funcionar. E a gente modernizou a rádio. Outro pleito nosso na época era que a gente queria ter uma sede própria. E agora a gente tem uma sede linda. E nós começamos a nos perguntar e agora? Os olhos de outras pessoas vão estar na Rádio Inconfidência. Então, a gente está com uma sede maravilhosa na Tenente Brinto de Melo junto com a Estação da Cultura e a minha visão como funcionária é que, nesse momento, existem outros interesses privados na Rádio Inconfidência. A rádio é um patrimônio mineiro, é uma conquista nossa. E nós, funcionários, demos o sangue. A gente está ali porque a gente ama a Rádio Inconfidência. Então, nesse momento, a gente não pode deixar que interesses de outras pessoas e outros setores queiram comprar a Rádio Inconfidência e, por desculpa política, falar que a rádio não é viável. É viável, sim. É só mudar a programação, é só chamar os ouvintes, é só mostrar uma rádio bonita, que é o que a gente é. É o que a gente é aqui na rádio. Então, a gente está apelando ao público porque nós não podemos enterrar um patrimônio, porque está fechando a FM, daqui a pouco vem a FM, a AM, daqui a pouco vem a FM. Não se iludam. E outra questão trabalhista que a gente está vendo é que a rádio é muito pequenininha. Na curva ABC do Estado, a gente não significa nada. Então, não é por redução de custos. O que eu estou enxergando que vai ter um... que possa acontecer com as demissões é testar a justiça do trabalho para ver se dá a reintegração. Se a gente não for integrado, demite o resto. Semig, Copasa, Emater, GMGS, todo mundo. Então, isso aqui é uma porteira. Na hora que eles abrirem a porteira e testar em uma empresa pequenininha que é a Rádio Inconfidência, que não vai ter muito impacto, talvez, econômico, financeiro, se der certo, vai o resto do Estado. Boa noite. Muito obrigada. Obrigado, Valéria. Ana Cristina, cantora e compositora. Tem que repetir o nome. Meu nome é Ana Cristina, eu sou cantora, compositora e guerreira militante pela Rádio Inconfidência desde que eu me entendo artista. Acompanhei já dois grandes embates pela manutenção e pela manutenção da rádio, como ela é estatutariamente criada para ser um movimento em ondas sonoras de difusão, preservação e valorização da cultura de Minas Gerais. Ela foi criada para isso, como AM e como FM. Desde 1984, desde Fernando Branche, passando pelo péssimo momento que nós vivemos com a popularíssima, que foi o primeiro, que eu brinco, que foi a primeira grande guerra que a gente enfrentou, que foi uma tentativa governamental do Estado de torná-la mais, aspas, comercial e que resultou num desastre sem tamanho para todo mundo, para os artistas, para a emissora também, porque esse não é o perfil dessa rádio, nunca foi. Essa rádio tem uma peculiaridade que só nós sabemos qual é. É a voz que nós temos, artistas de Minas. A FM é muito importante com a sua programação e a AM é muito importante com a sua extensão. Todos os autores e compositores que estão lá na FM, eles estão na AM. Nós só somos ouvidos e só somos conhecidos lá em São José da Silva. Não sei, vou citar qualquer lugar, mas posso citar Carneiros, distrito de Brumadinho. Só conhece a gente porque escuta a AM. porque escuta a gente no nosso chão, nossa voz, porque escuta a gente no feito em casa, que são programas da grade da AM que são transmitidos em rede. Então, como artista e como uma pessoa que sempre teve à frente, e muito à frente, até mais às vezes do que eu deveria, em todas as duas grandes lutas ou dois grandes embates que nós tivemos para preservar a rádio como ela é e para que ela foi criada, eu só posso dizer em nome das pessoas que estão comigo que a gente não vai arreglar, que a gente vai até o fim para preservar uma rádio que é nossa, que é feita com o nosso dinheiro de impostos, com o dinheiro de impostos dos ouvintes das 856 cidades de Minas Gerais, e que essas pessoas, sim, têm direito a decidir isso, não a gente aqui. Obrigada. Obrigado, Ana. Obrigado, Ana Cristina. Convido o Pedro Sá, produtor cultural. Fazer cultura em Minas Gerais... Pedro, repete o seu nome para mim e a entidade que você representa. Desculpe. Meu nome é Pedro Sá, eu sou produtor cultural aqui na cidade de Belo Horizonte, no estado de Minas Gerais, estado ao qual eu não inicialmente pertenço, não sou mineiro, sou baiano, mas estou aqui há 22 anos. E sei que fazer cultura em Minas Gerais, aqui em Belo Horizonte, é muito difícil, quiçá no estado inteiro. Em 2010, quando eu estive à frente do sistema estadual de bibliotecas públicas municipais, a gente ouvia diariamente o mantra de que, na grande maioria desses municípios, a biblioteca pública era o único equipamento cultural que existia lá. A Rádio AM vem no sentido de complementar, de entregar um pouco do fazer cultural que a gente tenta produzir aqui, na capital, no centro do estado. eu transito muito na Rádio FM e, através de um projeto musical, a gente vem tentando fazer com que os habitantes da região metropolitana de Belo Horizonte conheçam a produção musical da própria região metropolitana de Belo Horizonte. Vocês não sabem como isso é difícil utilizando a Rádio FM. Pensa, então, na dificuldade que é entregar cultura para todo o estado utilizando esse mecanismo que a gente tem, que é a Rádio AM, e que, agora, o governo simplesmente quer acabar com esse mecanismo. Então, eu venho aqui dar o meu depoimento no sentido de que não podemos deixar que a Rádio AM seja descontinuada. Fique em confidência. Obrigado, Pedro Sá. Convido Magna Pataro Fonseca, jornalista. Eu vou ser breve. Senão, estenderia a noite toda. Tal a nossa... Eu estou aqui como jornalista, mas, sobretudo, eu estou aqui como cidadã, como ouvinte da Rádio Inconfidência, representando aqui milhares de ouvintes que, no interior de Minas, só tem a Rádio Inconfidência, a AM, FM. Gente, é a nossa história, é a nossa raiz. Sou de raízes do interior, conheço e tenho viajado como mobilizadora social, andei por esse país inteiro, pelas Minas Gerais, conheço muitas cidades e não há uma cidade nessas Minas Gerais que não se conheça, que não se fale da Rádio Inconfidência, a AM, FM, gente, aqui nós temos que valorizar a prata da casa, são trabalhadores que com afinco vêm lutando durante anos e anos, quem não construiu não tem o direito de destruir, são 83 anos de Rádio Inconfidência, é muita presunção, é muita prepotência, nós somos o povo, nós temos, a rádio é nossa, e eu estou falando aqui como cidadã, como mineira, e representando aqui os nossos mineiros do interior, que não tem a mídia, não tem, não chegam, não tem recursos para poder estar votando pela permanência, fique em confidência, porque muita gente, nós temos recebido, gente, telefonemas, pessoas do interior, andando quilômetros para poder chegar e saber o que aconteceu, que deu o Múcio Bolivar, que deu o trem Caipira, senhor Ronan aqui presente, falou aqui na mesa, há duas semanas, chegou na Rádio Inconfidência, como que uma pessoa com duas semanas, tem critério para tirar do ar, uma das maiores representações da música Caipira do nosso Brasil, reconhecido nacional e internacionalmente, onde está senhor Zema, senhor governador, como que pode colocar pessoas para dirigir uma rádio como essa, que tem quilates, aqui tem pessoas da maior qualidade, funcionários do menor escala, ali da menor função, mas tão heróica e tão maravilhosa e tão digna, porque os salários, gente, não é por salário que está sendo feito, isso não, são os menores salários, é impossível ficar impassível, então, eu tenho aqui, gente, em 2015, Múcio Bolivar, a presidência da Câmara Municipal de Belo Horizonte, tem a honra de convidar a vossa excelência e família para reunião especial, para enaltecer a importância para a cultura de Minas do Brasil, do programa Trenca e Pira, da Rádio Inconfidência, há mais de 28 anos no ar, e agora, senhores deputados, nossos representantes aqui neste setor, vocês têm seu voto lá no interior, eu queria ver essa casa aqui, esse plenário e cumprimento cada um de vocês que aqui estão nos representando, eu queria ver aqui cheio, porque os votos do interior, do nosso homem simples do campo, de todos os mineiros estão lá e eles não têm voz, então, vocês, senhores deputados, são a nossa voz, são representantes desses milhares de pessoas que não têm como se fazer ouvir, e eles todos clamam, aqui nós temos muita representatividade dos nossos cantores, compositores, instrumentistas da música caipira, da música de viola, quantas pessoas foram projetadas, quantas pessoas, é a única rádio que abre os microfones para o nosso sertanejo, para o nosso cantor, o compositor, e os grandes talentos, às vezes, para poder chegar numa rádio, tem que pagar, o médio, aquele, de tamanha potência, de tamanha talento, não tem como chegar em outras emissoras, mas a rádio em confidência, o Múcio Bolivar, no programa dele, sempre teve voz para ouvir. Agora, eu queria falar com vocês, a música caipira e a música regional são manifestações populares de extrema importância para a identidade cultural brasileira, constitui um dos principais patrimônios e materiais do Brasil, sonoridade, musicalidade, ritmo, são diversas as formas, grande a riqueza, a diversidade e a riqueza desses dois gêneros. Por que acabar? O senhor Ronan falou aqui que chegou há duas semanas na rádio como uma pessoa que está há 28 anos, quase 29, à frente de um programa que aqui nós temos funcionários aqui e o público, os ouvintes que não puderam estar aqui com testemunha do tamanho, o trabalho, o talento, ele não faz mais parte do perfil da inconfidência, foi o que foi dito, a grade já não é mais, não atende aos anseios desse governo? Que tristeza, minha gente, é a nossa cultura, é a nossa raiz, é a nossa maior identidade, quem aqui não lembra no interior, quem não lembra com seus pais, seus familiares, e olha aqui, gente, eu estou aqui por amor a essa rádio, porque motivos de sobra nós teríamos para não estar aqui, nem o Múcio, nem eu, a menos. Não sei, os colegas da Inconfidência, os amigos da viola, da música, que é a que sabem o que que nós estamos passando. Há menos de dois meses perdemos nosso pai e nossa mãe, mas nem um dia ele deixou de honrar e de estar lá à frente desse programa, e nós estamos com muito sofrimento, mas eu não posso ceder à vontade de estar aqui lutando por cada um de vocês, pela rádio AM, pela rádio FM, pela EF, não há o que se falar em destruir. gente, nós somos muito fortes, nós temos que ver se colocou esse ou aquele, tira-se, porque tem que ter a nossa voz, eles têm que falar, o nosso, eles têm que dizer aquilo que nós queremos ouvir. Quem, eu vou, torno a repetir, quem não construiu, não tem o direito de destruir. Então, senhores deputados, quero pedir aqui agora aos senhores que vistam a camisa da Rádio Inconfidência, que vistam, que lutem, e lutem por aqueles seus eleitores no interior que não têm chance de estar aqui, porque se estivessem, se tivesse chance, oportunidade, eles estariam aqui lutando, porque o clamor é muito grande. Por favor, ouçam esse clamor. E eu gostaria de terminar com uma frase de uma senhora que eu amo muito, é a Cora Coralina, que com a sua simplicidade, como representando milhares de pessoas simples do nosso campo, é a cultura genuinamente brasileira, mineira, são nossas raízes, gente. Não vamos deixar acabar. Cada um seja solidário a todos, porque aqui nós estamos lutando, eu sou irmã do Múcio Bolivar com muito orgulho, mas estou lutando aqui por todos, é pela Rádio Inconfidência. Ele, talento, não lhe falta para poder galgar mais a essência, o amor que tem pelo programa Trenca e Pira, como todos os ouvintes têm e vocês vão deixá-los todos órfãos, a troco de quê? De alguns trocados? Que trocados? A troco de quê? Por que não investir no programa? Porque vem aí tanta, tem tantas leis de incentivo à cultura, é preciso começar a tirar a qualidade da Rádio Inconfidência? Gente, esses trabalhadores incansáveis, cada um na sua função aqui, parabéns a vocês, gente, parabéns, não desistam, com o coração partida, mas eu estou junto com vocês e farei frente junto, como estivemos no Palácio das Artes, lá em frente ao Palácio das Artes, e sempre educadamente, porque nós somos simples, somos do povo, mas sabemos entrar e sair em qualquer lugar e merecemos ser ouvidos, ficamos do lado de fora para não atrapalhar a posse do secretário de Cultura e do senhor diretor da Inconfidência e outros senhores, com todo respeito, mas o senhor não tem sensibilidade, o senhor não conhece a história da Rádio Inconfidência, o senhor não conhece a história dessa gente aguerrida aqui, o senhor não conhece a força e a garra do brasileiro, do mineiro, até parece que não é dessa terra. Então, senhores, eu quero aqui terminar, não sei se a vida é curta ou longa para nós, mas sei que nada do que vivemos tem sentido se não tocarmos o coração das pessoas. Que a gente tenha tocado o coração de todos vocês, revejam a demissão do Múcio Bolivar, porque é um absurdo, acabem com essa proposta de extinguir a AM. Gente, nós temos que fortalecer a nossa rádio, fortalecer a nossa rádio, que é dos mineiros, que é de todos nós. Vamos à luta, gente. Fiquem em confidência. Boa noite. Agradeço a Magna para poder fazer o uso da palavra. Eu não quero ser chato, mas a gente precisa pedir, porque tem aqui toda a audiência, ela é registrada, tem notas taquigráficas, e eu estou pedindo, é preciso identificar nome e a instituição que representa, porque é uma norma da casa. Então, eu quero pedir a vocês muita atenção no que diz respeito. e vamos procurar também ser coerente com os tempos, porque já chegaram mais seis inscrições depois das nove que nós pedimos. Quero pedir, convidar Brenda Marques. Licença, senhores, mas vou sonhar. Convido a todos a sonhar junto com a gente, porque os sonhos não envelhecem. Assim como uma rádio, Patrimônio Cultural, que estava comemorando 80 anos e eu, como trabalhadora da Rede Minas, sou servidora da Rede Minas, Brenda Marques, eu consegui ver a importância dessa rádio para tantos trabalhadores, eu também sou do Sindicato dos Jornalistas e o tanto de mensagem, o tanto de pessoas que vivem essa rádio todos os dias, que acordam, dormem escutando a rádio, que se hoje se tirar o direito delas à comunicação, o direito delas à cultura, porque é um direito, e sim, o Estado tem que investir em algo que é um direito, é um direito, não podemos esquecer isso, e o Estado sim tem que investir em cultura, em educação, em comunicação, e não podemos esquecer disso nunca, imagina uma pessoa que só tem a rádio, AM em confidência, nos rincões mesmo de Minas Gerais, só tem como escutar a rádio, não tem outro meio de comunicação, aquilo ali é a forma que ela tem de convivência com um outro, com a cultura, escutando, e como que vocês vão destruir os sonhos delas, vão destruir a vida delas, porque é isso que acontece, a cultura ela trabalha com a questão do pertencimento, e isso quero colocar para vocês, porque é claro que isso é um projeto político que tem a ver com a cultura em relação à cultura geral, e isso chama-se pertencimento, uma vez que a gente destrói a cultura, a gente destrói as vidas, pouco depois as pessoas morrem, tem pessoas se deprimindo com essa história toda, de simplesmente parar de investir em cultura, não se pode, a cultura não sobrevive só de fruição, ela precisa de investimento também, então pensem nisso, revejam essa postura, vamos fazendo as coisas com calma, o que precisa ser feito em relação à economia, em relação a investimentos em equipamentos e tudo, precisa ser feito, tudo bem, mas vamos com calma, precisamos continuar sonhando, precisamos sonhar junto e buscar juntos alternativas viáveis e os trabalhadores querem conversar, e a gente vai encontrar isso junto, vamos encontrar isso junto e ver o potencial que tem essa rádio, o potencial que tem a comunicação, o potencial que tem a cultura e os artistas desse estado, e eu fiz questão de colocar essa questão dos sonhos, porque os sonhos não envelhecem, como o Loborte já colocava no Clube da Esquina, que é também um dos maiores patrimônios dos mineiros, o que é a música, a fala, o jeito de a gente falar, o que a gente transmite pela cultura, gente, isso é muito precioso, e isso é um bem tão precioso que pode gerar algo tão importante para o estado, vamos pensar nisso, e licença, que eu vou continuar sonhando, e eu não quero ter pesadelos de pensar que uma rádio dessa que estava completando 80 anos, que já está fazendo 83, vai morrer dessa forma. Licença. Obrigado, Brenda. Convido Eduardo Zé da Mata. Identifique o nome completo e a instituição. Um abraço a todos, um abraço a todos. Sou ouvinte da Inconfidência, desde 69, trabalho junto lá na escola e barbearia, escola de cabeleireiro, empresa de 30 anos. Então, eu falo aqui, gente, eu começo a ouvir a Inconfidência quatro horas da manhã. Sempre acordei muito cedo, sou formado em teatro e leitura dinâmica, fiz teologia para leigo. E eu começo a ouvir a Inconfidência quatro horas da manhã, já lendo, já ouvindo esse maravilhoso amigo. E depois vem aquele jornal, depois vem aquele disco de pelúcia, depois tem porta aberta, depois vem o jornal do meio-dia, depois aquele instrumental na hora do almoço, continua a tarde e depois vai a noite, vai ali afora e porta aberta e cadê o nosso querido. E aí continua aquela noite adentro, que é, a noite vai ser boa e daqui a pouco aquela madrugada maravilhosa com a Regina, tudo e tudo. Então, tem hora que não dá vontade de dormir. Então, eu estou dizendo assim e eu não dá vontade de dormir. Mas, dizendo como um cidadão, como um... Deixa eu colocar o óleo, daqui a despeço. E eu sou pantaneiro, sou ferrageador, adestrador, casqueador de animal e mais alguma coisinha. Cidadão, militante, missionário, discípulo, pai, avô, família, amigo, promotor da paz, ministro da comunhão eucarística, ministro social e cristão. E aí, o que a jovem falou, marcou muito, porque a questão de como está sendo visto isto assustadora é... muito interessante. E eu venho vendo a política desde 64. 64, eu estava lá, João Goulart, todos os presidentes, Jânio Quadro, Juscelino Kobichek, Emílio Garrastazu, Médici, e o outro e o outro e ai, que vontade de nunca mais ver falar nesse Sarney e colo e vem para ali afora e nosso querido Dark fez o franguinho na panela, o pobre entrar na universidade e andar de avião e a ditadura militar lá naqueles treinturas. E aí, essa forma visto é uma forma assustadora que está nos trazendo pânico, em choque e que nós temos que enfrentar e assim com a grande frente de oração, de amizade, de proposta, não, problema não é para cozinhar, é para resolver. Qual que é a solução? Não é focar no problema, não. É música, é poesia, é amor, é carinho, é solidariedade, é muita garra, nada vai fazer nós separar do amor, né? Então é isso aí. se isso aí é morrer, eu vou, né? Então, essa que é a questão que a gente deve observar, porque a crise não é política, é administrativa. E essa comunicação aí, essa censura desumana, quer dizer, querendo nos tomar a democracia, querendo nos tirar o direito já constituído, querendo tirar o nosso sorriso, querendo tirar, poxa vida, que coisa horrorosa, esse cara vai lá para os Estados Unidos e fala que toda vida nós tivemos maior harmonia com os Estados Unidos, com os presidentes, George Bush, o maior traficante de armas do mundo, e vão para lá e vão para cá, e esse cara chega lá e fica cortejando, não é bem por aí. E também como empresário, eu tinha uma loja, de ver se era topogia de cultura na Rua da Bahia, em 80, a minha loja faturava 5 mil por dia, encadernadora, fascigo atrasado, isso, tá, tá, tá. Resumindo, aí eu quero, e aí então foi falido lá, que a Ria Rua transbordou, e também não é para desabafar nada não. Aí um pouquinho que eu passei aqui foi para o 20 Confidência, a nossa amiga paraense lá. Então aqui eu dei um parecer bem rapidinho, que ela falou assim, uma, vamos divulgar muito esse vídeo, em Confidência, não ao desmonte da Rádio em Confidência, né, que eu também já ajudei na instalação de rádio, quando só tinha Motorola, rádio, aí então a gente saía lá, onde que chega lá, porque um cristal bom tem muito lugar que só chega FM. Então eu falo assim, amém amigo, e eu disse assim, poxa, em súplica pai, Deus soberano, em nome de seu filho Jesus Cristo, pedimos por favor, esse trem é nosso, não deve parar, mente sincera, não devia de falar sinceramente, estou em choque, um pouco em pânico, por favor, temos direito de réplica, não consigo imaginar a madrugada sem o músculo. em nosso trem caipira, em nosso trem caipira, especial ouvinte, excelente maravilha, Di Pereira da Viola, queremos e precisamos continuar respirando, por favor, precisamos do nosso compadre Múcio Bolivar, o mais rápido possível, ricas, benção e muitas graças, estou na escuta, paz a todos. e hoje eu coloquei mais um flashzinho aqui, que é interessante que possa, que isso aqui não vai para o jornal, aí o ouvinte lá, mandos e manos, hoje teremos audiência pública, alguém pode participar, vamos avisar, ok, paz, muita paz, arroba, amemos, avisando, querendo, querência de Deus, presente estaremos, na expectativa, a, comemorar vitória, conseguida, por nosso Senhor Jesus, o que tiver que ser, continuemos no empenho, com nossa parte, com muito amor, e carinho, em paz, humildade, fazendo valer o evangelho em mansidão. Obrigado, Eduardo. Fique em confidência, continue conosco, todo mundo. Convido Leandro Cleto, diretor técnico, para fazer uso da palavra. Oi, boa noite, alô, boa noite a todos, meu nome é Leandro Cleto, eu sou diretor técnico da Rádio Confidência, estou na rádio desde 2015, cheguei à rádio em 2015, com a missão básica de fazer a transferência da rádio, dos estúdios da Rádio Agabalha, para onde a rádio está hoje em funcionamento. A missão, ela me foi confiada, em 2015, e com um engajamento muito grande da equipe, que eu lidero lá, que é a equipe técnica da rádio, nós concluímos esse processo no dia 12 de junho de 2017, e isso me dá uma tranquilidade muito grande para falar, ao mesmo tempo que a gente teve esse trabalho maravilhoso que foi entregue lá na Tenente Brito Melo, eu tenho muita tranquilidade para falar da situação que o Centro de Transmissões do AM se encontra hoje em dia. O Centro de Transmissões, ele é quase desconhecido, muitas pessoas não sabem nem direito onde é que ele está, então eu me sinto na obrigação aqui de demonstrar, de trazer um pouco da realidade das pessoas que estão nesse lugar, trabalhando todos os dias, e, pelo que foi demonstrado aqui, a importância que essa rádio AM tem para essas pessoas, mas, ao mesmo tempo, eu preciso registrar o estado em que se encontra esse Centro de Transmissão. É um local enorme, que tem aproximadamente 160 mil metros quadrados, e que, ao longo dos últimos anos, vem, a cada ano que passa, a gente vem enfrentando mais dificuldades para manutenção, manutenções de natureza simples, como a capina do terreno, pela dimensão, ela, ao longo dos anos, vem sendo cada vez feita em áreas menores, áreas menores, os trabalhadores, em muitas ocasiões, são expostos a condições de risco por inúmeras ocorrências de furtos, ocorrências que danificaram o sistema radiante, que é a antena da rádio, e, junto a isso, a obsolescência dos transmissores, são equipamentos em que o mais novo desses equipamentos tem praticamente 20 anos de uso, em uso constante, 24 horas por dia. Nós temos transmissões lá de ondas curtas, que foram fabricadas em 1952. Então, eu tenho que trazer essa realidade da condição quase que precária de manter esse centro de transmissão em funcionamento. E, ao mesmo tempo, expor realmente a condição de trabalho que essas pessoas estão lá no dia a dia. e vim aqui para deixar registrado que a Inconfidência, ela aderiu a esse processo de migração, é um processo que, ao meu ver, ele é natural, as tecnologias, ao longo dos tempos, elas vão evoluindo, elas entram em obsolescência, e, em dado momento, elas são descontinuadas e deixadas de lado. Então, eu acho que eu vim aqui realmente para trazer esse outro lado do estado em que se encontra esse centro de transmissão e deixar isso aqui registrado. Eu queria agradecer a todos. com a palavra, Fábio Rodrigues da Silva. Iminente Celinho Citrocel, deputado estadual, iminente Beatriz Serqueira, demais membros da mesa, eu fui, durante nove anos, meu nome é Fábio Rodrigues, só vou gerar caracteres ali, operador. Meu nome é Fábio Rodrigues, eu sou jornalista, radialista, dá serviço para esse povo, não é? Sou jornalista, radialista, e, durante nove anos, eu fui repórter da Rádio Inconfidência, Celinho. Entrevistei você diversas vezes, Beatriz, eu enchi a paciência por diversas vezes, depois que a gente foi para um outro programa. Mas, amados, eu estou aqui para evocar, eu estou vendo várias carinhas aqui, que quase todo dia a gente encontrava, fazendo matérias. O Leandro só esqueceu de falar uma coisa, que a Rádio Inconfidência, aquela antena enorme que está lá em frente, o SEASA, ela é um vetor de rota para os helicópteros e para os aviões. Isso é piloto de avião que falou comigo, é vetor de rota, sintonizou, ele vai direto e sabe que está em Belo Horizonte. E eu estou invocando aqui nomes, como Del Mário ao Espetáculo, eu estou invocando aqui Bentinho do Sertão, eu estou invocando aqui Aldair Voiam Espinto, eu estou invocando aqui vários nomes. Gente, é um patrimônio, Celinho. Esse patrimônio, esse gigante que querem matar, esse gigante está deitado, mas esse gigante não vai ser sepultado, não. Estou vendo várias representações artísticas, como é o caso do Kiko, e outras figuras, operadores que já trabalharam comigo. E, gente, a Rádio Inconfidência, para que esse plenário, e para que fique registrado, os nove anos que eu trabalhei lá, quem está lá até hoje sabe como é que é isso, salvo raríssimas exceções, como é que era escolhida a direção da Rádio Inconfidência? Me perdoa, Renan, mas eu vou falar, eu deixei de ser branco para ser franco. Era da seguinte forma, aconteceu a eleição, senhoras e senhores, eleito o governador fulano de tal. Você fez o quê durante a campanha? Ah, eu preguei cartaz no poste no meio da rua. Então você vai ser diretor da Rádio Inconfidência. Poxa, espera aí, Mauro Verquema, esse talento que está aqui também, meu querido. Gente, tanto nome técnico, está ali o Tuti Maravilha, essa grande figura, dá um deusinho aí, Tuti. Essa grande figura humana. Poxa vida. Gente, tanto nome técnico, tanto nome que realmente pode levantar o que é a nossa verdade da Rádio Inconfidência, e de repente a Rádio morrer desse jeito. Então, ela não vai morrer, concordo contigo. E além de fazer coro com o Múcio Bolivar, isso é um desrespeito. Me ajuda. Gente, 28 anos. Eu saí de lá demitido também, porque eu não concordei com muitas coisas. Porque eu penso o seguinte, para ser diretor de Rádio, ou você tem que ser jornalista, radialista, publicitário, ou alguma coisa ligada à cultura. Um belo dia, Beatriz, colocar um bailarino para ser diretor da rádio. Tem nada contra bailarino, viu? Mas balé é uma coisa, e dirigir uma rádio, um veículo de comunicação, que fala da cidade para o campo, é outra história. Então, o desrespeito é antigo, e eu espero que nos anais aí, que está sendo tudo guardado, gente, por favor, essa rádio tem história. Essa rádio, eu tinha ouvintes lá no Japão, eu tinha ouvintes lá do outro lado, no Iraque, e falou-se aqui da precariedade da questão dos transmissores, mas mesmo com toda essa precariedade, o Estado de Minas Gerais chegava lá fora, através das ondas curtas da rádio em confidência. O AM chega também, mas chegava, eu tinha ouvinte no Iraque, que ouvia através das ondas de 49 metros. Então, como ex-reporta, eu não posso ficar calado, eu não posso deixar, sabe, eu participei, tem um tijolinho lá, que foi eu que ajudei a escrever a história dessa rádio, que uma lindeza falou aqui, que daqui a pouco faz 80 anos, e será que nós vamos sepultar isso? Será, Paulão? Será, Miguel? Será tantos profissionais que desse local também tiram o seu sustento? Tantos profissionais que dali criaram filhos, estudaram, casaram, estão vivendo, e de repente, Vladimir, nós vamos julgar isso tudo, as traças, por uma questão política? Ora, espera aí, eu quero avocar aqui, eu quero chamar a atenção, governador, seja sensível, a gente sabe também da sua origem lá em Araxá, eu quero crer que tem pessoas do seu relacionamento que conhecem e sabem do valor da nossa rádio em confidência, a mais popular emissora de Minas. Não vamos perder isso, não. Muito obrigado. Obrigado, Fábio. Convido para fazê-los dar a palavra Maquely, Maquely, Maquely K., compositor. Boa tarde. Meu nome é Maquely K., sou compositor. Primeiro, eu queria dizer que é lamentável o secretário de Cultura não estar aqui nessa audiência. acho fundamental a presença do secretário. Eu queria perguntar para o secretário, mas, como ele não está aqui, eu queria perguntar para o Ronan. Você conhece Santo Antônio do Fanado, pé de capelinha? Conhece Cajueiro, na divisa com a Bahia, no Carinhanha? Você conhece Ribeirão da Areia, Serra das Araras? Aliás, Ribeirão da Areia tem uma história curiosa, porque esses municípios estão a cerca de 800 quilômetros daqui. No ano passado, a gente fez um evento aqui no Sesc, a Eliane estava, inclusive, lá no Paládio, e a dona Lili é uma senhora de Ribeirão da Areia, de 67 anos, que nunca tinha vindo a Belo Horizonte. E ela veio, a pessoa que ela queria conhecer era o Múcio Bolívar, porque ela ouve ele desde os anos 50, que ela ouve o programa e acompanha ele há 30 anos na rádio. quando não tinha luz em Ribeirão da Areia, e ela ouvia a rádio de pilha. Essas regiões todas recebem a transmissão da AM, porque a AM é um sinal que ele ultrapassa as montanhas. O sinal de ondas médias, ele ultrapassa as montanhas. Há dois anos atrás, eu estive em Cabo Verde, e tinham pessoas que conheciam a nossa música porque ouviam música brasileira através da AM e FM, da AM que chegava em Cabo Verde, nas ilhas de Cabo Verde. E eu acho lamentável que essa posição de transformar a rádio em uma rádio comercial seja uma meta do governo, porque a gente sabe que as rádios comerciais, elas trabalham com uma lógica que a gente chama de jabá. Para quem não conhece, jabá é verbo publicitária. Isso é ilegal, é pago, para que uma música toque na rádio. As rádios comerciais funcionam no top 40. Aprendi isso com o meu professor Kiko. Top 40 é porque 40 músicas tocam no dial durante o dia. A rádio em confidência, ela toca mais de 200 músicas por dia. Isso significa que você está de acordo com o que determina a constituição, porque rádio, além dela ser uma rádio pública, as rádios todas, mesmo as comerciais, são concessão pública. Elas têm a função de divulgar a diversidade da música brasileira. Então, quando você tem a diversidade da música brasileira, você está cumprindo uma meta constitucional. Você está sendo de acordo com a Constituição, e você não está sendo criminoso. Eu acho lamentável essa posição, primeiro, porque a rádio não é do governo, Ronan. A rádio nunca foi do governo. Vocês estão aqui no governo há três meses, e daqui a pouco você sai. A gente vai continuar aqui. A rádio é dos ouvintes, a rádio é dos artistas, a rádio é dos cidadãos que moram aqui em Minas. E as pessoas todas que acompanham a rádio é que são os donos dela, e eles exigem que a rádio continue. E eu queria propor aqui uma discussão que eu acho que é necessário. A gente começar uma discussão técnica. Por quê? Existe a possibilidade de transformar o sinal da AM, não em FM, não interessa isso, transformá-lo em DRM, digital rádio mondiale. É um sistema aberto que, inclusive, é usado hoje, por exemplo, na Índia, que é o principal meio de comunicação governamental com um país gigantesco, como é a Índia. Ele tem um sinal melhor do que o FM, é muito mais barato do que a transposição do sinal AM para o FM. Eu acho necessário a gente começar uma discussão técnica. Porque essa transmissão, você mantém o sinal analógico da rádio, você mantém a qualidade da rádio e mantém a faixa de frequência. O sistema DRM está sendo discutido hoje em oposição a um sistema que vem dos Estados Unidos, que é um sistema fechado. E, na verdade, o sistema DRM é um sistema aberto, o código aberto foi desenvolvido por pesquisadores em universidades públicas, e é um sistema que atende à nossa demanda. Eu acho que a gente precisa partir para a questão técnica, abandonar essa ideia, que é completamente equivocada, de acabar com o sinal da FM, porque a gente tem um Estado muito grande, algumas dessas localidades ficam a 800 quilômetros de distância daqui. 800 quilômetros de distância daqui não vão ter nenhum outro acesso. Se a gente transforma ela em FM, como é uma das propostas, a gente perde o alcance da rádio. Então, eu queria dizer que eu acho que é necessário a gente avançar nesse debate. Eu acho que é fundamental a posição aqui do Leandro. Preciso reformar os transmissores? Ok, vamos fazer a reforma, vamos trocar os transmissores que foram necessários, mas eu acho um equívoco abandonar o sinal. Ah, existe uma lei federal que foi assinada pela Dilma, de extinção. Lei a gente muda, é vontade política. Se a gente precisa mudar a lei, a gente vai lá e muda a lei. A questão é que a rádio tem uma função pública. A rádio tem uma função pública. Para além da questão comercial, eu acho que não representa 0,1% da dotação orçamentária do Estado manter o funcionamento da forma comunitar. A gente sabe, nós frequentamos a rádio, que muitos funcionários exercem lá hoje três, quatro funções. Aí você ainda vai reduzir mais, vai sobrecarregar ainda mais, e isso não vai representar 0,01% de despesa. Que, na verdade, a gente sabe que não é despesa, é investimento. É investimento público. A gente tem uma coisa chamada política pública. Política pública é o investimento que o governo faz. Isso não é despesa, nunca foi despesa. Então, eu queria só reforçar aqui mais uma coisa. Quando a gente está falando de cultura, tem um paralelo que eu acho muito interessante, porque, nesse interior, a rádio chega à comunidade rural, às pessoas que trabalham com a terra. A gente sabe que uma cultura, um plantio, quanto mais diversidade tem, mais resistência você tem às pragas. Quando você tem monocultura, uma plantação muito grande de uma cultura só, você precisa usar defensivo. A cultura é a mesma coisa. Quando você tem diversidade, você tem um sistema que se autoprotege. Quando você tem monocultura, você tem as redes comerciais que transmitem um único tipo de música, você precisa de defensivo, você precisa de agrotóxico. O agrotóxico da cultura é o jabá. A rádio de confidência não usa agrotóxico. A rádio de confidência transmite sinal orgânico. Ela transmite cultura orgânica para o país. E eu acho que a gente tem que manter isso. Pela nossa saúde. Muito obrigado. Até. Obrigado. Obrigado, Maquely K. Convido para fazer uso da palavra o Austin Bittencourt. Boa noite a todos. Meu nome é o Austin Bittencourt. Trabalho na Rádio Confidência desde 2006. E eu já trabalho em rádio há bastante tempo, desde 1997. Pintou a oportunidade de eu fazer o concurso para a rádio. Falei, poxa, vou... Eu já tinha trabalhado na Rádio Confidência antes, como contratado, e pensei, vou fazer esse concurso. Fiz o concurso, tive a capacidade, estudei muito, passei em segundo lugar no concurso, na área que eu fiz, e tomei posse da vaga. Fui para trabalhar na Rádio Confidência. Quando eu cheguei na rádio, eu me assustei, porque a rádio estava completamente sucateada. A rádio, em termos de equipamentos, era, assim, coisa de chorar. E, na medida que foi passando o tempo, a rádio foi melhorando. E eu também trabalho em empresa privada, de comunicação. Gostaria de, hoje em dia, estar trabalhando somente na Inconfidência, para ter tempo para passar com a minha família. Mas o salário da rádio é tão pequeno, a gente é tão desvalorizado, que, se eu procurar outro emprego fora, eu não consigo nem me manter, ainda mais a minha família. E, com o passar do tempo, a rádio foi melhorando. Hoje nós temos a instalação técnica, hoje ela não deixa, ela não se perde para ninguém. Nós estamos no mesmo nível de rádios tops no Brasil. Qualquer rádio que você pegar do Brasil, a rádio em confidência, em termos de tecnologia, ela se equivale, tanto em termos humanos, como em termos operacionais de equipamentos. Nós não temos a nossa transmissão AM. Beleza, bacana, porque não foi investido lá. Os governos anteriores não compraram outra transmissão, outro transmissor, porque, nesse caso, um transmissor dá algum problema, você tem um transmissor reserva. O que acontece hoje? Nós estamos no ar ainda, na rádio AM, graças à nossa equipe técnica, que não é valorizada. Hoje, se cair um raio lá, amanhã, eu tenho certeza que a nossa equipe técnica vai lá com um pedaço de barbante que coloca a rádio no ar, nem que ela esteja funcionando com cinco quilos. Nossa equipe técnica é capacitada, a nossa mão de obra é capacitada para trabalhar em qualquer rádio do Brasil. No entanto, que eu trabalho na rádio Itatiaia, que é a rádio mais importante de Minas Gerais, hoje. Eu estou no quadro da Inconfidência. É, a rádio Inconfidência é a rádio mais importante em termos de história do Brasil, só que é esquecida. O governo prefere investir em rádios particulares do que jogar, pelo menos, uma migalha na rádio Inconfidência. Nós somos valorizados. Nós somos valorizados. A Inconfidência é a voz do povo. Não pode chegar a pessoa de paraquedas lá e pensar assim, pô, a rádio tem que ser comercial agora, e nós vamos... Vai ser desse jeito que o barco vai tocar. A cultura... A cultura não tem preço, não. Você não determina o preço de uma música de um artista. Você não determina o valor da informação que está chegando para o indígena, que está lá na sua comunidade ouvindo a rádio. Eu tenho certeza agora, se a rádio AM dá um problema lá, vai ter lá técnicos, vai ter operadores lá. Nós vamos fazer o impossível, porque quando nós fizemos concurso, eram 37 operadores. Hoje nós somos 25. Eu estou fora da minha área de trabalho. Pergunto ao meu coordenador se um dia eu cheguei perdendo para reclamar. Ó, Gleice, eu estou fora da minha área de trabalho. Não, eu vou com prazer, porque é aqui que eu tiro meu sustento. E eu sei, se a rádio estiver bem, eu vou estar bem. E vice-versa. Eu faço várias funções da rádio, como outras pessoas fazem. Eles conseguiram, em pouco mais... pouco tempo, eles conseguiram acabar com o esporte da rádio, que era um esporte respeitado. Eles conseguiram acabar com o jornalismo da rádio, que era um jornalismo respeitado. As pessoas foram saindo, foram morrendo, e eles foram colocando outras pessoas no lugar. Não foram colocando outras pessoas no lugar. Eles querem acabar com o sistema AM, mas não é só o sistema AM que vai sair do ar. Vai sair duas ondas curtas, vai sair a transmissão na internet, vai sair a transmissão do satélite, vai sair a transmissão das rádios do interior, que fazem cadeia com a gente. Eles vão matar um sistema inteiro, para continuar com o FM. E a FM que vai ficar no ar aí em dois anos, você acha que cultura dá dinheiro? Cultura não vai dar dinheiro. Não vai dar dinheiro. O que vai acontecer? Daqui a dois anos... Eu já estou encerrando. Daqui a dois anos, a rádio vai continuar a deficitária, eles fecham a rádio e mandam todo mundo embora. Agradeço a todos. Boa noite. Obrigado, Washington. Nós vamos ouvir agora o último inscrito, para a gente poder passar para as considerações finais do convidado. Felipe Castanheira. Por favor, identificar a instituição e falar o nome. Completo. Boa noite. Sou Felipe Castanheira, sou diretor do Sindicato dos Jornalistas. Com o sindicato, desde 2007, nós acompanhamos algumas lutas dos trabalhadores da inconfidência. Primeiro foi a questão do salário. A gente foi reivindicar um aumento para os trabalhadores de lá, que recebem muito mal. Muito mal. E a gente levantou quanto o Estado investia em propaganda, em TVs comerciais e rádios comerciais do interior. Era surreal a discrepância. Não vinha quase nada, nem para a Rede Minas, nem para a inconfidência. Quando a gente vai ver o que tem, para que serve esse dinheiro, a gente fica bem claro. É para comprar o apoio de alguém no interior, é para comprar o apoio de uma empresa de comunicação. Para isso que serve esse dinheiro. Quem acha que o dinheiro que é repassado em uma pequena rádio no interior é todo utilizado para pagar o salário dos trabalhadores, lê do engano. Esse dinheiro vai para o bolso de quem é dono de uma empresa. Vai garantir o poder político e econômico de quem é dono de rádio no interior. De quem é dono de um pequeno jornal no interior. Então, quando a gente vê toda essa perseguição contra o serviço público, a gente tem que se perguntar o que faz o serviço privado? O que faz a economia privada? Esse tão endeusado mercado. Aqui em Minas, nós temos várias rádios que transmitem futebol, que têm seus próprios narradores. A primeira rádio a deixar uma mulher fazer uma narração foi a Inconfidência. E ela está aqui hoje. Por que? Por que durante anos e anos nenhuma outra rádio permitiu isso? Por que coube a uma rádio pública fazer isso? E a gente deve se perguntar. Existem pequenos favores no interior, mas na capital existem grandes favores. Hoje, no sindicato, nós acompanhamos o que está acontecendo com os trabalhadores do jornal Estado de Minas, os trabalhadores que ficaram sem receber salário, que estão há quatro, cinco anos sem receber férias, que tiveram 30% do salário cortado. A gente acompanha situações diversas em várias e várias redações, em vários e vários locais de trabalho. locais esses que durante toda a vida essas empresas só sobreviveram com o dinheiro do Estado. O maior anunciante de toda a imprensa sempre foi Prefeitura, Estado e Federação. Até hoje ainda é assim. Até hoje ainda é assim. Então nós temos que nos perguntar também o seguinte. Por que que todo ônus dessa crise está sendo jogada sobre os trabalhadores? Por que que o trabalhador não pode ter nem o direito de se reivindicar enquanto trabalhador? Poder pedir, pedir para ele, eu sou trabalhador, eu trabalho numa rádio pública, e eu preciso de um salário digno, e eu preciso de poder sobreviver e dar o mínimo para a minha família. Por que que isso foi retirado dos trabalhadores? Por que que o trabalhador tem que ter vergonha de ser trabalhador e não pode dizer, eu, eu preciso do meu sustento, eu trabalho para isso, eu entrego minha vida para isso. E tenho que receber algo em troca. Porque existe uma lógica, uma lógica de que o mercado é tudo. Existe um Deus mercado. E para esse Deus mercado se oferecem todas, vários sacrifícios diários. Os trabalhadores são diariamente sacrificados em torno de um Deus mercado. Vocês podem ter certeza que hoje a gente vive um momento onde tudo é culpa do trabalhador. Numa sociedade onde nunca se produziu tanta riqueza, nós estamos aumentando, discutindo, né? Os congressistas estão discutindo como aumentar o tempo que um trabalhador tem que dedicar da sua vida para poder se aposentar e se aposentar mal, sem ter direito a nada. Então, o trabalhador não pode se admitir, trabalhador, ele tem que aceitar ter que trabalhar ainda mais. e aí o governo, né? A gente vê aí essa disposição em se repetir o modelo, por exemplo, de previdência do Chile. O que a gente sabe é que no Chile os idosos estão se matando porque não têm condição de sobreviver. Felipe, como foi? Sim. Eles se tornam, eles sentem que se tornam um estorvo para a família e se matam. É isso que a gente está acompanhando. Por quê? Por causa do mercado. É isso? É isso que nós vamos aceitar aqui? Que o mercado determine o que vai ser feito com os trabalhadores da inconfidência? Que o mercado vai definir o que vai acontecer com quem escuta no interior de Minas, em todo o país e até em outros países. O programa, por exemplo, do Ricardo Parreiras, que dizem claramente você é minha companhia do dia a dia. Nós vamos deixar essas pessoas distribuídas pelo interior morrer de tristeza? Porque isso acontece, gente. Isso acontece. A gente sabe porque nós acompanhamos a angústia de um trabalhador que conta para nós que lá dentro da inconfidência foi cobrado de denunciar qualquer falha de um colega. de criminalizar o erro de um colega de trabalho está adoecendo, está com problema de saúde. Os relatos são de que tem problemas para se relacionar com a família, tamanha a pressão que eles sentem por ter medo de perder o emprego. Conclui, Felipe. Sim, concluí. Já atrapassou os três minutos. Sim. Só uma coisa, só para dar um exemplo aqui. os próprios trabalhadores daqui da TV que trabalham aqui fazendo as filmagens tomaram rodo de empresa privada. Tomaram rodo. Tiveram horas extras roubadas. Vocês podem procurar. Todo mundo adora falar mal do serviço público. Todo mundo adora falar mal do serviço público. Agora, vai ver as empresas privadas quanto que ela não rouba de um trabalhador, vai ver quanta hora extra não foi roubada dos trabalhadores a todo momento. Quanto que não é retirado, não é roubado, não é a cara dura de um trabalhador. E aí a gente não pode falar eu sou trabalhador, eu mereço um salário, eu mereço dignidade. Eu não vou fazer um apelo àqueles que organizam a destruição de um serviço público. Não vou. Eles não se simbilizam com nada. A imagem, a ideia de pessoas morrendo de tristeza não os toca. Eu quero aqui falar com quem é trabalhador, quem sabe o que é trabalhar e o que é viver em prol do outro e não em prol de um Deus mercado. Fiquem em confidência. Obrigado. Obrigado, Felipe. Nós vamos passar para a fase de considerações finais. Já ouvimos todos os inscritos presentes que se desejaram falar. Agora nós vamos ouvir de todos os convidados, além dos deputados, dois manifestaram o desejo de fazer suas considerações finais. Nós vamos ouvir primeiro a Valesca, Falce. Algumas das considerações aqui, inclusive, me foram enviadas por funcionários que não puderam estar presentes aqui, estão de plantão na rádio, trabalhando, mantendo a rádio no ar, AM, FM, jornalismo de plantão. E algumas dessas considerações que eu anoto aqui é o seguinte. Primeiro, a gente manter o compromisso do não fechamento do AM e de não demitir os funcionários, para que a gente, primeiro, tente trabalhar para viabilizar tanto a parte técnica do AM quanto o funcionamento, a viabilidade também de faturar mais, como é a intenção. Porque, inclusive, tem rádios AM que faturam mais do que rádios FM. Então, a gente precisa focar também na captação de recursos para o AM através de anunciantes, já que a gente tem alcance no estado de Minas, todo, inclusive com empresas que são espalhadas por diversas cidades que poderiam anunciar, fazendo aqui até uma provocação. quem sabe as lojas EMA podem anunciar também na rádio AM com alcance em todo o interior. A outra questão é para a gente, então, ter um compromisso de a gente estudar essa possibilidade dos recursos de verba publicitária do governo de Minas, para que, pelo menos, uma parte, um percentual seja direcionado para anúncios na própria rádio do Estado, que é uma rádio pública. Então, se a gente tem um investimento de R$ 65 milhões em um trimestre, chega aí numa média de R$ 260 milhões por ano só de investimento em campanhas publicitárias dos órgãos do governo, porque uma parte dessa não pode ir para a rádio. Oi? Só nove dentro desses R$ 260. uma outra questão importante também é a gente continuar pensando na construção da empresa mineira de comunicação, que o NAM, FM e a TV Minas, durante o ano de 2018, eu e Lina trabalhamos o tempo todo, junto com a CEPLAG e com outros, com a promotoria também, e com a TV Minas, só um minutinho, voltar com as nossas reuniões de plano de cargos e salários para definir o plano de progressão de carreiras dos funcionários concursados. O último concurso que teve foi em 2004 e 2005, foi inclusive no concurso que eu entrei, eu estou lá desde 2005, também fui aprovada através de concurso, passei em primeiro lugar também. e então retomar isso e promover um novo concurso público, porque é a forma mais democrática que garante um compromisso dos trabalhadores com a empresa, porque eles não mudam de acordo com cada gestão, são pessoas que se comprometem ao longo dos anos e de décadas, e também uma forma democrática, porque ela não olha questões de cor, de sexo, de classe social, todos têm acesso ao concurso e quem tiver a capacidade para cada vaga pode ser aprovado. Então, retomar esse concurso, que o último foi em 2004 e 2005. Também sugeri uma parceria com o Ministério Público do Trabalho para que ele possa conhecer a realidade interna da rádio, ver como os trabalhadores estão atuando atualmente, como até o Maquelicá citou ali, pessoas, às vezes, assumindo três, quatro funções, em decorrência da não realização de novos concursos, então as pessoas vão só acumulando funções e até mesmo acontecem desvios de funções internas. Uma visita técnica também, sugeri uma visita técnica dos deputados para conhecer a realidade, não só técnica lá da parte do CTAM, mas também lá da nossa instalação ali na rua, Tenente Brito Mello, como que cada funcionário tem atuado e trabalhado ali também, as condições de trabalho. E reforçar mais uma vez, então, para que a gente estude a viabilidade do investimento do governo com as verbas públicas destinadas à publicidade em empresas privadas, que pelo menos uma parte seja destinada, então, à empresa pública do próprio Estado. Obrigado, Valesca. Flores. Queria só acrescentar uma coisa ao brilhante síntese que a minha companheira fez, a Valesca, sobre a questão da participação social. Esse evento nos mostrou quantas vozes, quantas mensagens têm e quantas vozes ainda não estão aqui, mas podem se levantar e se expressar em torno daquele problema que a gente está aqui resolvendo em torno da inconfidência, da AIM. E o espaço de participação social precisa ser construído. há alguns espaços que estão previstos na lei, mas que não estão implementados. Então, em torno da construção da AIMC, há a possibilidade de ter aquele espaço ali para tomada de decisão. Isso é só querer implementar. Eu acho que isso também é um encaminhamento importante, a criação iminente do Conselho Curador da AIMC e do Conselho Estadual de Comunicação justamente para discutir a questão das verbas publicitárias, que não é só nove milhões ou não um pouquinho que a gente quer. É todos os gastos em comunidade do governo que precisam ser repensados para fortalecer a comunicação pública como um todo, muito mais do que isso que a gente quer. Obrigado, Flores. Com a palavra, Solanda, representando a Secretaria de Cultura. Gostaria de manifestar que saio daqui satisfeita com as proposições, foi um debate muito qualificado e o compromisso dos funcionários de apresentar, inclusive, boas proposições, não só do ponto de vista da programação, mas da viabilidade da rádio, até me surpreende, é muito alentador no momento de crítica, crítico de crise que a gente passa. Então, saber que vocês estão conosco na busca de recursos, de viabilidade financeira, não é lucro, até porque não tem como ter lucro em órgão público, o que se tem, vamos dizer, de captação a maior tem que voltar para o próprio projeto de interesse público, não há distribuição de lucro, é muito, vamos dizer assim, inovador. É interessante escutar isso daqui. Eu saio daqui com a proposta de que o diálogo precisa continuar. Talvez a gente tirar uma comissão de diálogo, de conversa. A decisão não é uma decisão política e nem financeira, é uma decisão até agora técnica por uma dificuldade tecnológica que ou a gente, na repartição do bolo financeiro que hoje cabe à cultura, e infelizmente vamos ter que fazer escolhas, a gente pode investir, sim, na manutenção, na tecnologia AM, que está hoje, pelo menos até onde eu entendi o que foi me informado tecnicamente, está completamente inviabilizado, a gente não consegue comprar o que precisa ser mantido, nem por 100 milhões de reais. Não existe. Nem na Rússia, nem a Rússia resolve esse problema. Se a gente resolver, mantemos, sim, qual o problema? Gente, é óbvio que a gente tem o maior interesse na comunicação pública, é óbvio a importância patrimonial, artística da rádio em confidência, não é uma decisão para além da dificuldade técnica. E o que talvez, o que me deixa talvez assim, mais entristecida, que é uma tragédia anunciada em 2013, e eu, por exemplo, vou falar de mim, não estava preparada para isso, não entendi o recado. Não entendi o recado, tenho amigos que não se prepararam para isso, e me espanta o susto sobre o tema, porque isso está lá atrás. Maquelli está coberto de razão, é só mudar a lei. Maquelli está coberto de razão. A gente precisa, sim, de ter uma política pública ampla, holística, que chegue nos 853 municípios de forma qualificada, um serviço público de qualidade, respeitoso, que hoje está comprometido, sim. Então, assim, é isso, vamos nos ajudar, a gente quer dialogar, está no nível técnico. O governador, inclusive, quando essa decisão foi proposta, nem no Brasil estava. E ligou, enfim, e a equipe técnica sustentou, até que, de fato, a gente veja como que vai refazer esses investimentos. Hoje, a realidade, a realidade é que a gente talvez está aqui brigando por um mundo em extinção. eu preciso ter a condição ética de dizer isso. Eu preciso ser ética com vocês. Quem me conhece sabe disso. Hoje, a gente está brigando por um mundo que não vai existir mais, que é o da AM. Não tem onde comprar equipamento, não tem funcionário para poder consertar isso. Se a gente superar isso, e aí eu acho que a gente tem que discutir muito o que essa equipe em 27 dias fez de mudar o corte orçamentário, mudar o corte de recursos humanos de 50% para 21%, de mão de obra, trazer de volta o orçamento para a inconfidência, sim, prometendo viabilidade, que eu acho de verdade fácil de ser cumprida, porque tem fontes de financiamento, tem investidores que se interessam pela arte mineira. Isso nunca foi articulado direito, nunca foi vendido direito. A alesca está certa, é fácil captar para a inconfidência. Nunca teve um trabalho sistematizado nesse sentido. Então, assim, contem com a nossa ética. Nós somos da cultura, nós não somos inimigos. Agora, temos um campo, um centro de transmissão caótico. Não tem como trabalhar. Se a sociedade quiser trabalhar com barbante, ok, é só da transparência isso. Olha, não vamos ter os técnicos, a condição, tecnológica e, na hora que sair de onda, os nossos funcionários vão trabalhar com barbantes. É só dizer isso à sociedade. A gente precisa ser verdadeiro com quem espera que esse dinheiro seja realmente, responsavelmente gasto. Então, assim, eu faço esse apelo para a gente não confundir, deputados, essa conversa aqui é técnica, é técnica. E eu concordo com a Duno, com toda a crise política, em concordar, porque a gente tem várias outras questões para serem discutidas. Essa aqui é técnica. Entendeu? E que bom que vocês estão interessados, que bom que a gente... Vamos lá. E agora, vamos ver quanto que vale o investimento na compra de um equipamento que eu não sei nem onde comprar, me falaram que não tem onde comprar, no planeta. Quanto que vale uma equipe de manutenção para isso? Quanto que vale o risco da falta de qualidade na transmissão para o interior com ruídos? Quanto que vale isso em detrimento de outra política? Eu, por exemplo, defendo com contudência lá dentro que a gente precisa, sim, abrigar essas políticas públicas e obrigar que o Estado execute as suas atribuições, por exemplo, com fomento de radiodifusão em outras plataformas da cultura. A gente precisa, sim, criar novos meios de promoção da música. A gente precisa, sim, internacionalizar e nacionalizar isso. Isso é uma obrigação estatutária. Sobre o perfil da rádio, não há como mudá-lo, porque ele é estatutário, ele é legal. Quem é um funcionário público para poder fazer isso? Sobre a rádio ser extinta, nós não temos esse poder, o poder é dos deputados. O CNPJ, a rádio, a política, não pode, porque nós não temos esse poder. A gente está respondendo à legislação. É a dona regra, ela que manda, a dona regra que manda, a dona norma, não é o Ronan. É a dona norma. O Ronan chegou lá só tem duas semanas, é óbvio que ele não tem isso planejado, é óbvio. A gente está com um problema desde 2013. Precisamos enfrentar, precisamos ter uma conversa madura sobre isso. Agora, podemos fazer, agora, fazer escolhas e o poder, de fato, é do povo. Vocês resolvem, vocês vão resolver. O diálogo está aberto, vamos montar uma comissão, temos um problema técnico para resolver, estamos sofrendo com isso. Não é fácil, o Marcelo não veio porque ele está doente com dengue no hospital. eu estou aqui substituindo, ele é um cara da comunicação com formação humanística que está se doando a um projeto público e que, se tem duas áreas de maior interesse qualificado dele, é a televisão e a rádio. Tem escuta, tem elegância, tem inteligência. Então, vamos nos aproximar. Ou então, assim, gente, de verdade, eu acho que, eu quando aceitei vim ter esse projeto de governo, vim pelo Marcelo Mate, quero deixar isso bem registrado, e vim pelos sinais dados na formação de uma equipe técnica, na reversão de orçamento, que não ia acabar nenhuma instituição, não vou colocar no meu currículo o extermínio de nenhuma instituição cultural, não vou, e nem o Marcelo. Não vamos. Agora, temos uma imposição e um problema para poder resolver. Então, assim, reforço, o diálogo está aberto, a decisão é de vocês, isso não é uma decisão política, vamos conversar. O orçamento está colocado, os deputados que vão orientar isso, estamos superabertos, é com diálogo, a relação tem que ser dialógica, eu acredito nisso, eu acredito na democracia, eu acredito no diálogo, eu acho que aqui teve muita coisa, muito importante que foi dita, eu sei da dor que todo mundo está sentindo, eu estou sentindo também. Então, assim, me tenham como, talvez, o meio instrumento ético de trazer as questões, como você falou, com clareza, com transparência, para que a gente possa reconstruir o que foi avisado, a tragédia foi anunciada lá atrás, lá atrás, sua primeira a querer ir lá mudar a lei, a lei nos achata, se a gente não responder pela lei, a gente é condenado por improbidade. É isso, muito obrigada. Obrigado, Solanda. Para as suas considerações finais, a deputada Beatriz Serqueira. Na verdade, presidente, a riqueza da audiência pública, além da escuta e da possibilidade de uma participação, para além dos próprios deputados, no cotidiano da Assembleia Legislativa, eu acredito que é a capacidade da audiência produzir encaminhamentos, porque, se não for assim, ela é um evento. A gente vem, fala, escuta, e depois a gente vai embora para casa, mais cansado, com mais dor, menos dor. Então, eu gosto da riqueza nesse processo de encaminhamentos. Então, minhas considerações finais serão nesse sentido. Solanda, não pude ouvir a sua primeira fala, mas escutei atentamente suas considerações. E veja se a minha interpretação está correta. Dentro do que você acabou de trazer, respondendo pelo secretário. Então, eu estou entendendo que o encaminhamento mais imediato é que a decisão imediata desse fechamento está suspensa. E que nós... Hoje a gente tem que fazer um investimento financeiro para manutenção da estação, que não é pouco dinheiro, que precisa de resolver se realmente vai ou não. A decisão está embasada aí. Mas, então, é uma questão de encaminhamento mesmo. O que eu vou levar para eles é que eu acho que, de fato, talvez tenha um anseio e tenha uma orientação, inclusive, do parlamento aqui da Casa, da Assembleia, de que queira conversar mais e a gente abrir esse planejamento, fazer um plano de ação juntos. Porque eu acho que... Eu acho que o encaminhamento concreto é a suspensão da decisão para esse processo de construção, de verificação, das questões técnicas, das questões que precisam ser feitas. Se tiver algum problema de transmissão, a gente está todo mundo consciente que vamos ter que amarrar o barbante. É bem, a gente amarrar o barbante. Isso. Amarrar o barbante. Mas a gente amar... Eu entendi que amarrar o barbante não é um problema para as pessoas que estão aqui, no sentido coletivo da palavra. Mas o que eu queria era exatamente isso. De fato, nós fizemos um requerimento conjunto aqui, eu e o deputado Celinho, e acredito que será o encaminhamento desta comissão para que o governo reveja a posição do fechamento. Então, acho que o encaminhamento prático, presidente, diante das considerações finais apresentadas pela Solanda, é exatamente levar a suspensão do fechamento e a construção de um processo com todos esses parâmetros trazidos pelas pessoas que aqui disseram e que querem fazer a construção. Porque eu acho que esse é um processo fundamental quando se realiza uma audiência pública, que você tenha resultados efetivos. Não tem fechamento. A gente vai suspender o ajuste tecnológico. Não tem fechamento. Pode ser esse o nome. Nós não temos esse poder. Pode ser esse o nome. Não temos esse poder. Pode ser esse o nome. O nome e a questão é... Vamos ter uma conversa técnica. É esse. Então, suspende o que está previsto para a conversa técnica e vamos ver o que é possível construir. Se não for possível construir, volta para cá. Volta para o lugar ou vai para o lugar que precisa ir para os debates necessários. Aqui tem vários requerimentos que vão dar conta de contribuir neste processo. As minhas considerações finais eram essa tentativa de síntese do qual eu parabenizo. Parabeniza a gente, não é, Selin? Porque foi um requerimento conjunto, Selin, Beatriz Serqueira e a ideia André Quintão da urgência desse processo de diálogo. Então, acho que amarrando esse encaminhamento da suspensão do que estava previsto para essa construção do processo, com a participação do sindicato. Eu sempre sou defensora da participação do sindicato em tudo que envolve classe trabalhadora e com a participação de todos que forem necessários nesse processo e que a gente vá acompanhando pelas comissões e pelo nosso trabalho. No mais, eu quero desejar... Eu entendi isso. Por isso que eu falei que o barbante não era um problema para a gente. Porque eu compreendi esse processo que o senhor acabou de sintetizar. Tem que falar no microfone. Sim. Então, eu quero desejar que a gente se fortaleça nesses processos coletivos, a valorização do que é público. Nós estamos, de fato, enfrentando... E o contexto que eu trouxe, eu não tiro nenhuma vírgula, porque nós não estamos discutindo... Nós estamos discutindo visão de Estado. Que bom que o debate aqui é técnico, mas, no dia a dia, em Minas Gerais, nós estamos disputando visão de Estado. Então, a visão do Estado para que é serviço de quem ou Estado nenhum. Nós estamos nessa disputa em Minas Gerais, nesse momento. Então, para aqueles que acham que tem que ter Estado na vida das pessoas e um Estado que preste serviços públicos de qualidade à população e que esteja a serviço da classe trabalhadora, contem com o nosso mandato para tudo o que for necessário. Um forte abraço. Obrigado. Obrigado, deputada Beatriz Serqueira. Nós... Eu vou fazer aqui o fechamento com a nossa consideração também final, mas eu quero aqui, Solanda, você está representando o governo e o Ronan está falando pela presidência da rádio. Eu acho que ficou muito claro, uma muito clara, que é unânime que todos aqui presentes, Minas Gerais, defende e defenderá de um exidente a permanência da rádio em confidência AM. Também ficou muito claro aqui hoje que é preciso manter essa cultura, manter essa história, esse valor cultural da grade de programação da rádio AM em confidência. a qualidade disso. E isso é que chega lá no interior dos nossos 853 municípios. E fica muito claro que o alcance da FM é um, o alcance da AM é outro. A FM não chegará nos 853 municípios. A AM está hoje. bom, que não é por nós, deputado estadual, que estamos, que aprovamos lei para finalizar com as rádio AM. Então, eu acho que daqui também nasce, e aqui, deputada Beatriz Serqueira, a ideia do sindicato jornalista, dos representantes das rádio AM, poder procurar a nossa bancada deputado federal e senadores, com o propósito de rever algum projeto que possa prorrogar essa questão de possibilidade ou de obrigação de fechamento das rádio AM. Mas deixamos claro que essa competência é da esfera federal, ela não passa pela esfera estadual. Nós somos solidários com a manutenção da rádio AM pela toda sua história, pela sua cultura. E isso nós temos que deixar. nós temos dos vários requerimentos apresentados aqui, um vai ao encontro do que a Valesca colocou. Nós estamos propondo realmente uma visita técnica nesse centro de transmissão. Por quê? Porque na fala da Solanda é muito também claro, não existe problema financeiro que venha levar o problema da decisão de fechamento da rádio AM. Não é problema financeiro. Isso fala do governo. Então, isso está consolidado. Bom, para a rádio AM em confidência, também não tem problema com corpo técnico. O corpo técnico é capaz de manter a rádio funcionando. Mas eu procurei o Leandro, que é o diretor técnico da rádio, e o Leandro disse o seguinte, que o último investimento na rádio AM foi em 1999. 1999. Mas a gente sabe que de 1999 para cá, mesmo não tendo um avanço na tecnologia para os instrumentos técnicos da rádio AM, ela está sobrevivendo e sobrevivendo bem. Ela está falando com Minas. Então, nós queremos continuar que essa voz da rádio AM continua. Por quê? O Leandro, ao colocar nas suas considerações, ele colocou problema de furto. Isso é problema que é fácil de solucionar. Leandro colocou problema de mato. Isso é fácil da gente também buscar uma solução. O Leandro colocou condições de trabalho. Isso também, nós temos normas regulamentadoras, Ministério do Trabalho está aí para verificar as condições de trabalho de cada ambiente. Isso também nós temos como verificar. Agora, na questão técnica, nós precisamos, aí eu vou ao encontro do que a deputada Beatriz Sergueira falou e também que a Solanda colocou, nós precisamos adiar o máximo até que se encontre uma solução e o caminho de uma comissão é o caminho de buscar o entendimento. Na linha desse encaminhamento, nós temos aqui, eu quero até anunciar, o deputado Marquinho, deputado estadual Marquinho, vai também estar realizando no dia 23 de abril aqui, uma audiência pública na Comissão de Cultura com esse mesmo proposto de discutir a questão do fechamento da rádio AM em confidência. Então, nesse momento, nós temos que somar todas as forças políticas, todas as forças do governo, todas as forças da sociedade, de corpo técnico, para a gente encontrar uma saída. O fechamento, me preocupa muito, que não vai fechar, não vai fechar sim, porque eu não posso fechar, mas eu sei que só no momento que anunciar a grade, a cultura, tudo que tem hoje previsto na AM vai acabar e nós vamos começar a substituir para a FM. Isso vai haver uma revolta em Minas Gerais. Então, nós temos que manter essa grade, manter tudo isso e buscar os entendimentos com o Ministério da Comunicação. Eu sei que o Estado, por sua posição colocada, não tem o interesse de acabar, de eliminar o que está aí, mas enfrenta a legislação hoje. Nós estamos aqui para enfrentar. Então, eu acho que aqui, eu acho que aqui nós estamos no caminho certo de unificarmos os nossos entendimentos, unificarmos as nossas posições para manter a AM, a rádio AM em confidência no ar, falando com todo o nosso povo mineiro. Eu acho que esse é o caminho. E para a gente poder ser rápido, não vai poder ser aprovado hoje, porque depende de coro, mas nós temos alguns requerimentos, eu vou ler rápido. Primeiro, os deputados, Beatriz Serqueira e deputados, excelentes intracel, nos termos do artigo 100 do rendimento interno, solicita que seja realizada uma visita técnica da comissão no centro de transmissão da rádio em confidência AM no município de Belo Horizonte para verificar para verificar as condições de funcionamento e manutenção dos equipamentos de transmissores. Também, nos termos regimentais, que seja encaminhado ao Ministério Público do Trabalho as notas taquigráficas desta audiência, dessa reunião extraordinária, para que tenha finalidade de debater o anunciado fechamento da rádio AM e situação de seus servidores para conhecimento do Ministério Público. Também, através do regimento, seja encaminhada a governadoria do Estado de Belo Horizonte pedido de providências para a criação do Conselho Estadual de Comunicação Pública. Também, de acordo com o regimento interno, seja encaminhada a governadoria do Estado em Belo Horizonte pedido de providência para a implementação imediata da empresa mineira de comunicação, bem como a criação do seu respectivo Conselho Curador. Também, seja, através do regimento, seja encaminhada a Secretaria de Estado e Cultura de Belo Horizonte pedido de providência para manter a rádio em confidência AM no ar, com a garantia de continuidade de todos os servidores da rádio em seus postos de trabalho. Também, seja encaminhada ao Instituto Estadual de Patrimônio Histórico e Artístico de Minas Gerais, IEFA, em Belo Horizonte, pedido de providência para dar celeridade ao processo de registro da rádio em confidência como patrimônio imaterial do Estado de Minas Gerais. Também, seja encaminhada a governadora seja encaminhada à governadoria do Estado em Belo Horizonte pedir de providência para que avalie a possibilidade de destinação de parte das verbas voltadas à divulgação governamental para a rádio em confidência e a rede Minas de Televisão. Estes requerimentos estão sendo assinados por esses dois deputados presentes, mas que vai passar na próxima reunião da comissão, na próxima quarta-feira, pela aprovação e encaminhamento aos órgãos da que ele solicitou que fosse encaminhada. Então, a reunião foi, de certa forma, propositiva, um acumulado de entendimento muito bom e que a gente sai daqui de cabeça erguida já com decisões tomadas. Não vai haver demissão, nós vamos ainda continuar discutindo, mantendo o diálogo para a gente ver o que pode no sentido de manter a rádio em aberto. Cumprida a finalidade da reunião, a presidência agradece a presença dos parlamentares, dos convidados, do público presente, convoco os membros para a próxima reunião ordinária, determina a lavratura da ata e encerra os trabalhos. Muito obrigado a todos. Obrigado.